Muito bem. Senhor presidente, o senhor me conceda a palavra? Senhor presidente, me deixa muito honrado ter aqui hoje, justamente ao seu lado direito, no local reservado para o AB, uma pessoa mais que especial. Tenho aqui o prazer e a satisfação de registrar. Como advogado e como representante da classe dos advogados neste colegiado, juntamente com o meu colega conselheiro Ege Jandas, a satisfação de integrar e mostrar a integração do sentimento que não poderia ser outro. Um sentimento único de que todos somos absolutamente iguais. E eu queria, meu caro e novo amigo, que você, em breve, muito breve, se apaixone também pelas letras jurídicas e venha a ser, quem sabe, mais um integrante também da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Você hoje aqui, a mim particularmente, me deixa honrado. Obrigado. Antes de começar da sequência no julgamento, se chamar sustentações orais, tenho um comunicado a fazer que, em cumprimento, no artigo 43, para o segundo regimento interno desse colegiado, a Secretaria Geral encaminhou a todos os conselheiros, via e-mail, o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, que totalizaram 41 publicados no período de 7 de 10 a 18 de outubro. Eu comunico, a pedido do relator, doutor Jarba Soares, que não chegou ainda, mas que já encaminhou muito, indicação de adiamento do... Obrigado. Mais alguma indicação de adiamento? Presidente, o item 85. É indicado adiamento o item 85 na pauta. Eu estou todos no meu excedente. Obrigado. Estão separando para passar para nós. Chama a julgamento o item, é, com sustentação oral, o item 81 da pauta. Relator. É o conselheiro Alexandre Saliba. Item 81 da pauta, com sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Presidente, os autos de procedimento de controle administrativo formulados por Marcelo Mendrone, promotor de justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual pretende ver reformada a decisão do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, que indeferiu o seu requerimento de pagamento de gratificação ou diárias pela prestação de serviços a grupo especial. Alegou, em síntese, que integra o grupo de atuação especial de defesa de repressão à formação de cartel e à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, também identificado como Grupo Especial de Delitos Econômicos, GEDEC, desde 1º de setembro de 2011, sem prejuízo de suas atribuições normais. Vale dizer, acumulando os trabalhos do grupo com o cargo de 59º promotor de justiça criminal da capital de São Paulo. informou que, a despeito da referida acumulação de tarefas, não recebe contrapartida pecuniária, haja vista que o ato normativo expedido pelo Procurador-Geral de Justiça nº 719, de 2011, somente assegura tal gratificação aos membros que se dedicam ao GEDEC com prejuízo das atribuições. Ressaltou que tal regramento não se justifica acarretando uma verdadeira quebra da isonomia, pois o trabalho realizado no âmbito do grupo é o mesmo para todos os integrantes, independentemente da forma de atuação, com ou sem dedicação exclusiva. Sustentou, em seu entendimento, que ali atua sem prejuízo das atribuições, acabando por se desdobrar em quantidade superior de trabalho, como decorrência lógica da acumulação das tarefas ordinárias da promotoria, que titulariza, com as do grupo especial. Acrescentou que sua aprovação no... Concomitantemente com a 59ª promotoria preenche ainda o requisito do artigo 187 da Lei Orgânica do MP de São Paulo, caracterizando o verdadeiro exercício de, aspas, cargo ou função de execução, fecha aspas, acumulado. Para ele, qualquer outra interpretação diversa dessa seria desarrasoada e de cunho subjetivo, utilizada apenas para negar-lhe um direito legalmente assegurado. Requereu a reforma da decisão proferida pelo PGJ de São Paulo, nos autos do procedimento X, para que, esse é o pedido do requerente, seja determinado o pagamento de quatro diárias mensais ao requerente, retroativamente, a partir do dia 1º de setembro de 2011, data da designação e início da acumulação das funções ou a anotação de dias de compensação na mesma proporção de quatro dias por mês, retroativamente, a partir do dia 1º de setembro de 2011, data da designação e início da acumulação das funções, e do oravante, enquanto perdurar a designação, a critério de opção do requerente, fecha aspas. Juntou documentos. As folhas, o eminente conselheiro Assad, relator originário do feito, indeferiu o pedido liminar, não vislumbrando sua excelência, apresenta a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Instado a se pronunciar, o MP de São Paulo apresentou as informações nas folhas, acompanhadas dos documentos de folhas, sustentando a inexistência de previsão legal para o pagamento da referida gratificação, uma vez que, à luz do artigo 195 da Lei Orgânica do MP Paulista e do ato normativo 709, somente se considera serviço de natureza especial, prestado em grupo de atuação especial, aquele desenvolvido com prejuízo das atribuições, não sendo possível, por sua vez, aplicar ao artigo 187 da mesma Lei Orgânica, em razão do princípio da especialidade. Defendeu ainda que, estando o ato regulamentar vigente, não há como realizar o pagamento da gratificação aos membros que não se encontram parados pela referida norma. Salientou que os grupos especiais são células ou unidades criadas pelas próprias promotorias de justiça para atuação especializada. Daí porque, ao desempenhar funções no grupo, o promotor de justiça, salvo com a exclusividade, também está executando funções próprias à promotoria de justiça, não sendo o caso de exercício cumulativo de cargo ou função de execução. Por fim, destacou que, ao contrário do que ocorre com aqueles em regime de dedicação exclusiva, os membros que atuam sem prejuízo das atribuições podem ser designados para outras funções, fazendo jus a outras vantagens, residindo nessa possibilidade a grande motivação para se estabelecer que somente aos que se oficiarem com prejuízo das atribuições é que será devida a gratificação em tela. É o relatório, Sr. Presidente. V. Exª. O exame detido de tudo o que consta dos presentes autos permite afirmar que a controvérsia gira em torno da validade da decisão do PGJ de São Paulo que negou ao promotor Mendrone o pagamento de gratificação pela prestação de serviços de natureza especial sob o argumento de que sua atuação no grupo especial ocorreu sem prejuízo de suas atribuições ordinárias. Constata-se de imediato que a referida decisão encontra-se amparada tanto na lei orgânica do MP Bandeirante, especificamente em seu artigo 195, quanto no ato normativo 709 de 2011 com o seguinte teor. Aí eu faço a reprodução dos dois dispositivos, dispositivo legal, artigo 195, e a norma prevista no artigo 1º do ato normativo 709. E mais à frente eu volto a proceder à leitura, mas por hora me parece que a gente pode pular essa parte da leitura desses dois dispositivos. Continuo dizendo que, com efeito, a leitura dos dispositivos em questão até porque, seu presidente, só fazendo um detalhe, o voto já está disponibilizado para os senhores conselheiros, então, acho que seria mais producente a continuação e suas excelências têm acesso ao que dispõe cada um desses dos dois diplomas, o ato normativo e a lei complementar. Então, dizia eu, com efeito, a leitura dos dispositivos em questão é suficiente para concluir pela inexistência de qualquer ilegalidade manifesta praticada pelo PGJ de São Paulo no que concerne ao indeferimento do pedido requerente. Resta, portanto, considerando a iniciativa do requerente, bem como, diante das razões por ele sustentadas, deliberar sobre a possibilidade deste conselho determinar o pagamento da gratificação exame na forma e sobre os fundamentos em que foi requerida. Nesse sentido, uma vez que o requerente aponta não haver razoabilidade no critério escolhido pelo chefe do parquê, bandeirante, para justificar o discrimen trazido no ato normativo 709, vale dizer, o exercício das atividades do GEDEC com prejuízo integral das atribuições à promotoria é desconcluir que o inconformismo maior do requerente se sustenta na alegação de inconstitucionalidade por quebra de isonomia. Tem-se, portanto, que a iniciativa do requerente busca a espécie de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto normativo, que viabilize aos membros que atuaram no GEDEC sem prejuízo das atribuições de sua promotoria, a extensão dos efeitos financeiros do ato administrativo que regulamentou o pagamento da gratificação prevista no artigo 195 da Lei Complementar Paulista. Desta forma, a situação, e sem adentrar no mérito da injustiça da decisão desafiada nesse PCA, não vejo, seu presidente, como acolher o pedido requerente, seja por sua impossibilidade jurídica, seja pela falta de competência desse Conselho Nacional para adotar as providências requeridas. No tocante à impossibilidade jurídica do pedido, não há como se afastar o fato de que, em sede de atividade administrativa, toda atuação da administração deve ser pautada pelo princípio da legalidade estrita, maiormente quando se trata do estabelecimento de despesa pública, como no caso em tela. Nesse sentido, e considerando unicamente a natureza administrativa da atividade desempenhada por este Conselho Nacional, o pedido do requerente não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, haja vista o teor dos normativos por ele mesmo invocados em sua argumentação. Basta um simples confronto entre o permissivo legal, artigo 195 da Lei Estadual, 734 de 93, e seu correspondente regulamentador, ato normativo 709, para concluir, tendo por referência a legalidade estrita, no sentido da improcedência do pedido. Confira-se, aí eu, de novo, faço a reprodução desses dois dispositivos. O confronto entre os normativos citados não deixa espaço para dúvidas acerca da evidente inexistência de previsão legal que possa servir de fundamento para o pagamento de gratificação pela prestação de serviços de natureza especial a quem não presta tais serviços na forma em que definida no ato autorizador da referida despesa pública. É de se observar que o legislador estadual delegou ao PGJ, no exercício de sua discricionariedade, a definição do que sejam os serviços de natureza especial, autorizando-lhe ainda o pagamento de gratificação em virtude da prestação de tais serviços. autoridade em questão por sua vez regulamentou o referido dispositivo legal no exercício legítimo de sua competência definindo como serviço de natureza especial oficiar em grupos de atuação especial quando exercido com prejuízo das atribuições do órgão de execução. Independentemente da evidente falta de razoabilidade na escolha do descrime, já que o exercício de atividades acumuladas implica em prestação de serviços em quantidade superior aos prestados por quem exerce apenas uma delas, e aí eu reconheço que realmente é uma situação bastante peculiar porque a pessoa está trabalhando em duas frontes, em duas frentes. O fato é que sob a ótica da legalidade a decisão que indeferiu o pagamento da referida gratificação ao requerente se apresenta válida. E ainda que se fosse adentrar no mérito do ato administrativo em questão ao argumento de se buscar prestigiar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e até mesmo da moralidade, este Conselho Nacional somente poderia avançar em tal exame se o objeto desse PCA fosse o ato em si, cabendo em tal situação hipotética, tão somente a anulação do ato, sendo claramente vedada a prorrogação material de seus efeitos financeiros. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente suspendendo e anulando decisões deste Conselho Nacional do Ministério Público, bem como do Conselho Nacional de Justiça, toda vez que tais decisões ultrapassam os limites administrativos do controle de legalidade dos atos, é sempre bom lembrar os parâmetros traçados pela nossa Constituição de 1978, no que toca a competência tanto desse órgão do nosso Conselho quanto do CNJ. Eu faço aqui a reprodução do artigo 130 e cito ali que uma das atribuições do Conselho é apreciar a legalidade dos atos administrativos e aí eu trago aqui, presidente, uma série de julgados recentes da nossa Suprema Corte e vou me permitir fazer a leitura rápida aqui só do extrato para deixar clara aqui a minha posição quanto à necessidade do Conselho das decisões estarem sempre em harmonia com o que o Tribunal nossa Corte Suprema decide sob pena de adentrarmos a uma seara, a um campo que não é, ao meu ver, não é legitimada pela nossa Carta de 88. Então, digo eu, citando aqui alguns julgados, então julgo, cito aqui o julgado, o mandato de segurança 30922, Carmen Lúcia, que diz esse Supremo Tribunal Federal assentou que a natureza estritamente administrativa do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público não os autoriza a exercer o controle de constitucionalidade de leis. Carmen Lúcia, de novo, na AC 2390, medida cautelar, referendando, não pode ter o controle de constitucionalidade realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pois a Constituição da República confere essa competência com exclusividade ao Supremo Tribunal Federal. Lewandowski, no mandato de segurança 28141, o Conselho Nacional de Justiça, órgão de natureza administrativa, que é, não possui competência para determinar o afastamento de cobrança de emolumento judicial com fundamento na sua inconstitucionalidade. Marco Aurélio, no MS 28066, o extravasamento desta no que editada a lei não desafia a atividade fiscalizadora deste ou daquele Conselho, e sim a submissão ao órgão competente do Judiciário, na espécie presente à lei maior ao Supremo. Lewandowski, de novo, MS 32451, a competência otorgada pela Carta Maior ao CNJ, a meu sentir, no tocante apreciação de atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Judiciário, se circunscreve-se ao controle de sua legalidade. Digo eu agora, ressalte-se por oportuno que não estou aqui a afirmar a falta de razoabilidade ou de proporcionalidade das alegações do promotor Mendrone. Muito pelo contrário, qualquer juízo subjetivo acerca da motivação do ato normativo 709, que tenha como guia interpretativo o direito constitucional contemporâneo, muito provavelmente concluirá no sentido da falta de razoabilidade e proporcionalidade na escolha do fator de discrimem, elementos esses que, em qualquer estado de direito, são indissociáveis ao princípio da legalidade. O que, de fato, sustento, presidente, é a impossibilidade de este Conselho Nacional substituir o PGJ de São Paulo em sua discricionariedade administrativa, conferida por uma lei estadual, uma lei complementar estadual, ou ainda de exercer controle de constitucionalidade de ato normativo, ainda que sem redução de texto, para criar despesa pública e sem expressa autorização legislativa. Neste contexto, o pedido formulado pelo requerente apresenta peculiaridades que, conforme entendimento do Supremo, podem ser superadas na esfera jurisdicional. Então, aqui, eu termino a questão do pedido do requerente para afastar o pleito do promotor Mendrone. Agora, presidente, eu entro aqui numa segunda parte do meu voto e já esclareço aqui aos senhores conselheiros que, ao analisar tanto a lei complementar paulista quanto a lei, o ato normativo editado pelo PGJ de São Paulo em novembro de 2011, aurido da lei complementar, que a lei complementar conferiu ao PGJ essa atribuição, ao me deparar com o cotejo desses dois diplomas, eu me vi diante de uma situação inusitada. E aí, eu, então, falo sobre essa questão que me parece também de extrema relevância, que surgiu, foi, na verdade, um encontro fortuito, surgiu da minha análise em relação ao fato primeiro. Então, esse fato subjacente surgiu do exame de toda a legislação. E aí, eu trato do excesso, a meu sentir, do poder regulamentador contido no ato normativo 709 de 2011. E digo eu, superada a questão concreta trazida pelo requerente, o estudo do caso despertou a atenção desse julgador para dois fatos que, entendo, são da maior importância para esse Conselho Nacional. O primeiro deles diz respeito ao critério valorativo estabelecido como referência para o pagamento da gratificação pela prestação de serviços de natureza especial. Como se vê na leitura do parágrafo 2º do artigo 195 da Lei Complementar Estadual 734 de 93, a Lei Orgânica Paulista, a referida gratificação deve corresponder ao valor de uma diária, ao passo que o ato regulamentador baixado pelo PGJ em 2011, no seu artigo 3º, corresponde a 4 diárias. Então, agora, me parece que é o momento de eu proceder à leitura do que diz o artigo 195 da Lei Estadual, Lei Complementar Estadual Paulista, uma lei editada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E diz lá no seu artigo 125 que o membro do Ministério Público fará jus à gratificação pela prestação de serviços de natureza especial, assim definidos em ato do Procurador Geral de Justiça. No parágrafo 2º, nós temos a seguinte redação. A gratificação de que trata esse artigo corresponderá ao valor de uma diária calculada de conformidade com o previsto no parágrafo 2º do artigo 184 dessa lei complementar. Cotejando com o ato normativo, a gente chega à seguinte situação. Eu vou fazer a leitura aqui do que diz o artigo 1º do ato normativo 709 de 2011, editado pelo PGJ, um ato administrativo normativo. Diz lá o artigo 1º. É considerado serviço de natureza especial nos termos do artigo 195 da lei complementar 734, oficiar um membro do Ministério Público com prejuízo e suas atribuições em grupo de atuação especial. Até aí, presidente, tudo tranquilo. Ele especificou, ele regulamentou, ele disciplinou o que seria serviço de natureza especial. Então, andou bem, ao meu sentir, o PGJ nesse particular. A questão que me parece um pouco mais delicada é a redação do artigo 3º, que diz assim, a gratificação que terá a natureza remuneratória, remuneratória, corresponderá ao valor equivalente a quatro diárias calculadas na forma do parágrafo 2º do artigo 184 da lei complementar 734. Então, presidente, fazendo esse cotejo, me parece, primeiro momento, prima face, que houve um extrapolamento pelo ato administrativo praticado pelo então Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ao não observar o valor de uma diária. E aí, continuo eu no voto, tal situação, na forma que se apresenta, impõe a este Conselho o exercício de sua competência previsto no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, para de ofício empreender o exame da legalidade do referido normativo. Em relação a esse ponto, e tendo o maior cuidado para não canalizar, não centralizar, na minha pessoa como relator de um PCA que tratava de um pedido de diárias, de gratificação, eu proponho ao plenário a instalação de um outro PCA agora, que tem como objeto específico apurar a regularidade, a compatibilidade, a harmonização entre o que a lei estadual diz e o que o ato normativo de 2011 disse. Então, essa... 709 de 2011, editado pelo Procurador-Geral de Justiça à época. Então, essa é a primeira proposta que eu faço, instauração de um outro PCA para que seja analisada, seja examinada essa questão que a mim pareceu de extrema relevância. Outro fator que merece atenção especial por esse Conselho desponta nos artigos 187 e 195 da Lei Complementar 734, que é a lei orgânica do Ministério Público de São Paulo, que estabelecem, respectivamente, gratificação pelo exercício cumulativo de cargo ou funções de execução e gratificação pela prestação de serviços de natureza especial, ambos de natureza remuneratória. E aí, presidente, eu tenho que fazer, de novo, uma consideração sobre o nosso cenário constitucional pós-emenda 19, de 1998. Porque, como todos nós sabemos aqui, havia um problema sério na remuneração de todo o serviço público antes de 1998. e o poder constituinte derivado, o constituinte derivado, os nossos deputados, os senadores, entenderam por bem resolver essa questão toda da falta de transparência em estabelecer como remuneração pelo serviço prestado o subsídio, o tal subsídio, que realmente tem a natureza de parcela única. E o artigo 39, parágrafo 4º da nossa Constituição, já com a emenda 19, veio justamente ao encontro dessa necessidade de se conceder maior transparência e maior simplicidade na maneira de se poder passar a população e poder ter o controle de quanto um servidor público ou um agente político recebe. E diz ali o artigo 39, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado ou acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Eu, por curiosidade, presidente, esse fim de semana estava analisando o caso, preparando o voto, e tive a curiosidade de olhar o meu contra-cheque em 1996, como juiz estadual, que era em Mato Grosso do Sul. E lá eu percebi realmente várias rubricas. Então, entendi a razão de ser dessa reforma, porque ali tinha verba de representação, auxílio isso, auxílio aquilo, e de 1998 para cá essa situação foi realmente alterada. Nós todos sabemos que havia uma grande dificuldade para se estabelecer um projeto de lei conjunto dos três poderes para dar concretude a essa emenda constitucional, tanto que foi necessária a promulgação da emenda 41 em 2003. Então, passados praticamente cinco anos da reforma administrativa da emenda 19. E só em 2005, e eu lembro exatamente desse momento, eu já pertencia aos quadros da Justiça Federal há seis anos, cinco, seis anos, em 2005, o subsídio realmente começou a ser implementado em parcela única. Aí eu digo aqui, faço uma citação de um administrativista, Gessé Torres Pereira, que trata aqui da reforma constitucional. Esclareço aqui que eu não estou defendendo a extirpação de toda e qualquer verba indenizatória, não é isso, fique bem claro isso, mas nós precisamos, eu acho que é um momento importante do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, de todos nós fixarmos o que vem a ser realmente verba de caráter indenizatório e o que é verba de caráter remuneratório. No caso concreto, no artigo 3º desse ato normativo, diz assim, a gratificação, vírgula, que terá natureza remuneratória, vírgula, corresponderá ao valor equivalente a quatro diárias. Então, quando eu me deparo com esse vocábulo que terá natureza, essa palavra, remuneratória, eu sinto aqui uma extrema dificuldade em aceitar isso daqui, sob o ponto de vista da inconstitucionalidade. Não vou declarar aqui inconstitucionalidade de nada, como relator, já disse aqui antes no voto, a questão tem que ser analisada no fórum adequado, no palco adequado, que é o Supremo Tribunal Federal. Só que, urge a necessidade das leis que tratam das remunerações, das verbas, especificar o que seria verba de natureza indenizatória e o que seria verba de natureza remuneratória. Porque, para mim, fica muito claro o seguinte, o subsídio é a parcela única. Então, aquele valor 26 mil e pouco que o PGR e os ministros supremos recebem, aquele valor ali não comporta nenhum tipo de adição remuneratória. Aquele valor é único, é exclusivo. Agora, é óbvio, quando um de nós aqui vai em alguma missão, recebe diárias, pode, pode, décimo terceiro é possível, é possível, um terço de férias também é possível. São princípios, são normas que estão plasmadas na Constituição e é, e é perfeitamente possível essa convivência. Uma ajuda de custo, o auxílio moradia previsto na Lomã, mas que não sai do papel, auxílio moradia para o Ministério Público da União, é possível, tudo isso daí tem caráter indenizatório, então eu vejo como possível isso. E muitas vezes a pessoa vai depois reclamar, não, mas o juiz, o procurador da República ganha 16 mil e o promotor no outro estado ganha 50 mil. A gente tem que parar, é o momento de pararmos e refletirmos sobre toda essa situação, sobre essa problemática da remuneração. Porque o que tiver caráter indenizatório, se precisar indenizar todos os incisos previstos no artigo que trata de verbo indenizatório, que se pague, que a pessoa chegue a 80, 100 mil, tem que indenizar. A esse propósito, seu presidente, eu trago aqui a resolução número 9 do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, editado em junho de 2006, e lá, no artigo 6º, trata das parcelas que têm caráter indenizatório. Aí vem ajuda de custo para mudança de transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, diárias, auxílio funeral, indenização de férias não gozadas, indenização de transporte, licença-prêmio convertida em pecúnia e outras parcelas indenizatórias previstas em lei. Esse caso aqui do ato normativo 709, quando diz a gratificação terá a natureza remuneratória, eu tenho uma certa dificuldade para entender esse artigo 3º em consonância com o nosso artigo 6º do nosso Conselho Nacional. Então, é um outro ponto interessante que eu deixo aqui a análise dos conselheiros e continuo e finalizando aqui o meu voto. Vê-se, portanto, aparente vício de constitucionalidade na norma apontada, razão pela qual, entendo eu, deva ser a questão submetida ao excelentíssimo senhor procurador-geral da República a fim de que, no exercício de suas competências constitucionais, verifique o cabimento de uma ADI com vistas a extirpar ou então suscitar o esclarecimento das gratificações criadas por essa lei complementar paulista. E, vossa excelência, como é de conhecimento público notório, vossa excelência, formando a sua equipe em vários ramos de atuação, vários campos, com certeza já deve ter também se deparado com a necessidade de se criar dentro da PGR um campo para que nós, do Conselho, possamos levar essas questões de eventuais inconstitucionalidades para que haja uma análise desse grupo submetida, claro, a vossa excelência para a viabilidade de uma ação direta ou não. Só acho que o momento nosso aqui é um momento importante, é um momento de ouro de nós começarmos a colocar os pingos nos is e nos jotas para mostrar o que é subsídio, o que é parcela que tem caráter remuneratório, o que tem caráter indenizatório e criar aqui uma uniformização, porque basta que não haja a revisão anual, seu presidente, para que seja aviltado toda a remuneração de toda a carreira pública do Ministério Público ou da magistratura. Então, e aqui eu coloco a questão também dos subsídios dos membros do Ministério Público da União e da magistratura da União, a falta de uma atualização mensal já causa uma corrosão nos vencimentos. Então, é também uma necessidade a concretude do exposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição. E, para finalizar, em face do exposto, eu voto no seguinte sentido. Eu julgo improcedente esse IPCA, mantendo inalterada a decisão proferida pelo PGJ de São Paulo, que indeferiu o pagamento de gratificação pela prestação de serviço de natureza especial ao requerente, ao doutor Marcelo Mendrone, que, aliás, teve o prazer de conhecer na semana passada, numa brilhante palestra aqui no nosso Conselho, certamente um membro que honra o Ministério Público do nosso Brasil. E instaurar, volto também no sentido de instaurar um PCA com vistas a apurar no prazo de 60 dias a legalidade desse artigo terceiro do ato normativo 709 de 2011, que, contrariando diretamente o disposto no artigo 195, prazo segundo, estendeu a referência de valor da gratificação pela prestação de serviço de natureza especial de uma para quatro diárias. Então, proponho, se houver consenso do colegiado, eu proponho a instauração de um PCA pra analisar, pra ouvir a outra parte, pra ver o que aconteceu exatamente em relação a essa discrepância de um diploma pra outro. Voto também no sentido de encaminhar a copa integral dos presentes autos ao Procurador-Geral da República, no intuito de que sua excelência no exercício de suas atribuições constitucionais aprecie o cabimento de uma adi, com vistas a afastar, se for o caso, do ordenamento jurídico as gratificações, a preocupação minha aqui é com essa pecha de remuneração, previstas na Lei Complementar 734 de 93, que contraria expressamente o disposto no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição, ou seja, é necessária uma leitura atualizada da Lei Complementar, tanto dessa quanto das outras, em observância, em contejo com o disposto no artigo 39, parágrafo 4, redação da Emenda 19. E, por fim, como último comando da minha decisão, eu concedo uma cautelar ex ofício, com base no poder geral de cautela, suspendendo o pagamento da gratificação na forma em que prevista no artigo 3º do ato normativo 719, devendo ser observado até exame definitivo do mérito por este plenário, o disposto no artigo 195, parágrafo 2 da Lei Complementar Estadual Paulista, ou seja, reduzindo de 4 para 1 diária o valor de referência utilizado para pagamento da gratificação pela prestação de serviços de natureza especial. Então, o que eu faço? Não mexo com quem está recebendo. Os colegas do Dr. Mendrone que continuam atuando com prejuízo, continuam recebendo a tal gratificação. Só que... até lá, até lá, você é daqui para frente. Exatamente. Daqui para frente, efeitos ex-nunc, só com esse detalhe, reduzindo-se de 4 para 1, porque me parece que manter essa situação do jeito que está, me parece não ser a melhor solução para o caso sob análise. Então, senhor presidente, feitas essas considerações e pedindo aqui toda a compreensão de toda a comunidade jurídica, os membros do Ministério Público e todos os ramos, em relação à questão do subsídio também. É o momento de todos nós aqui refletirmos sobre essa situação, uma situação que precisa realmente de uma análise isenta, uma análise profunda, técnica e séria. É como o voto, senhor presidente? Bom, eu vou propor que a gente divida o julgamento. Num primeiro momento, abriria a palavra à sustentação oral e deliberaríamos sobre o pedido posto neste PCA. E, após isso, eu colocaria, então, em julgamento as três questões de ordem suscitadas por V. Exª, que seria o excesso de poder regulamentar, previsto no artigo normativo 709, a questão da natureza da verba remuneratória ou indenizatória prevista no artigo 197, 195, da lei complementar estadual 734, da orgânica do MP de São Paulo, para ser submetido da exame do Procurador-Geral da República, e o terceiro a cautelar para suspender os pagamentos e a adequação dos pagamentos na forma proposta de V. Exª. Então, eu vou submeter agora, vou abrir a palavra à sustentação oral e, em seguida, colho os votos, fatiadamente, colho os votos no que se refere ao pedido posto neste PCA. E, em seguida, submeterei às questões de ordem. Só um detalhe, eu também tive dúvida se eu deveria ou não continuar no exame, mas, como é uma atribuição constitucional, o exame de ofício de qualquer ato administrativo que não respeite aqueles princípios plasmados no artigo 37 caput, me vi nessa situação e entendi por bem continuar analisando todos os outros pontos. A excelência está dentro das atribuições que ele confere o mandato nesse colegiado. Com certeza. Convida, então, o doutor Marcelo Mendrone para a sustentação oral no prazo regimental. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Janot, digníssimo procurador-geral da República e presidente desse igreja do Conselho, em nome de quem peço licença em razão do tempo de cumprimentar os demais integrantes do Conselho. Senhores conselheiros, resolvi atentamente as ponderações e o voto, o respeitoso voto do conselheiro Alexandre Saliba e, evidentemente, não teria tempo aqui suficiente para rebater, teoricamente, todas essas análises feitas pelo conselheiro, tendo que cumprir o prazo regimental. Mas tenho a dizer o seguinte, termos legais, a lei orgânica nacional do Ministério Público, tanto quanto a lei estadual do Ministério Público, estabelecem previsão expressa do pagamento de áreas por acumulação de cargos ou funções. E isso foi exatamente o que aconteceu. Eu fui designado, a partir do início do mês de setembro de 2011, a exercer as duas funções. Fui designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Exerci as duas funções, as funções do cargo da promotoria criminal do Estado de São Paulo, que significam inquéritos policiais, processos penais, audiências, recursos e etc. e a difícil tarefa de combate aos delitos econômicos no grupo de atuação especial de repressão aos delitos econômicos. Estaurando portarias, acompanhando inquéritos policiais extremamente complexos, vale dizer, de 30, 40, 50 volumes, às vezes, e isso de forma acumulativa. O promotor de justiça que trabalha na sala ao lado, no Fórum Criminal da Barra Funda, e acumula a função de outro colega, com aquele serviço muito mais simples, também honroso, mas também mais simples, recebe essas diárias sem fazer requerimento. Se o promotor de justiça é designado pelo Procurador-Geral a prestar serviços aos procuradores de justiça em pareceres à segunda instância, também recebe diárias pelo serviço executado, porque significa uma acumulação de funções. Se ele recebe sacolão de inquéritos policiais atrasados em determinada comarca, excepcionalmente, também recebe por esses valores excepcionais de acumulação de funções. Por que o promotor, como foi o meu caso, que acumulou por designação do Procurador-Geral as funções da sua promotoria de justiça e todas as suas tarefas inerindo ao seu cargo, e mais aquelas inerentes ao grupo, não tem direito de receber essas diárias se também dobra o serviço, vale dizer, em prejuízo pessoal e da família, em sacrifícios que normalmente o promotor já faz trabalhando nos horários noturnos, de madrugada, fins de semana, quanto mais vale dizer em razão da tarefa nos grupos de atuação especializada. Que eu preciso fazer uma breve observação. a questão de... O Ministério Público de São Paulo sofreu, inclusive durante esse período, uma necessidade de falta de promotores interessados a atuar nesses grupos. Eu trabalhei durante cinco anos no GAECO de São Paulo sem receber nada e sem requerer e sem ter direito a nada. Sendo ameaçado por criminosos, é PCC, são crimes extremamente complexos que nós temos que enfrentar, todos nós, dos grupos especializados, nos aperfeiçoar em matérias extremamente difíceis e complicadas, como são os casos que envolvem a criminalidade organizada e os grupos de atuação especial. E o Ministério Público de São Paulo passou por um período em que ninguém queria participar dos grupos. Simplesmente era melhor acabar com os grupos se não tivesse essa remuneração especial, porque ninguém queria trabalhar no GAECO, ninguém queria combater o crime organizado. Para que eu vou trabalhar no crime organizado se eu posso exercer as minhas funções na promotoria comum, acumular as funções do promotor do lado, fazer duas vezes mais audiências, inquéritos de furto, de banana, ou inquéritos de processos simples de estelionato? Para que eu vou trabalhar contra o PCC? Para que eu vou exercer as funções contra os cartéis de empresas que me tomam todos os fins de semana, todos os horários disponíveis com a família e de lazer, cumprindo aquela tarefa de análise difícil dos processos e dos laudos e dos crimes praticados e dezenas de pessoas, empresários, etc., se eu posso ficar ali na promotoria e fazer casos de furto ou estelionato simples? Para que eu vou fazer isso? Quem é o promotor que quer fazer isso? Ninguém queria fazer. O Procurador de Justiça, Geral de Justiça, convidou dezenas de promotores e ninguém quis. Nesse dia que eu assumi essas funções, vale dizer, o Procurador de Justiça, Geral de Justiça, anunciou a intenção de um promotor mais atuar no GEDEC e eu fui o único inscrito. Eu fui o único que se prontificou a fazer isso, senhores conselheiros, a acumular as funções da promotoria comum e mais o desgaste e o trabalho da promotoria do GEDEC, que são casos de cartéis de empresas e de crimes de lavagem de dinheiro. Então, existe uma diferenciação em relação à natureza especial do trabalho? Sim, é claro que existe. E isso tem que ser remunerado de forma compatível, porque, eu vou dizer aqui para o senhor adiantadamente, para os senhores conselheiros, se for prevista essa regra de pagar uma diária para o serviço de natureza especial, amanhã os promotores saem dos grupos e ninguém mais vai trabalhar no crime organizado de São Paulo e contra os crimes de direitos econômicos em São Paulo. Eu quase aposto nessa condição, porque é assim que acontecia. São poucos os promotores que se prontificam a fazer esse serviço de natureza especial em razão da dificuldade do tema e do trabalho e do exercício que se faz. Então, existe o critério da justiça até acima do direito nesse caso, se for isso que se for levar em conta. Mas eu acho que seria repetir que a lei orgânica prevê expressamente essa acumulação de cargos ou funções e a lei orgânica tem que prevalecer sobre os atos administrativos, mesmo do procurador-geral de justiça. Então, o meu pedido seria de pagamento das diárias pelo exercício acumulativo das funções, se não da gratificação, porque os das diárias estão previstas expressamente nas leis orgânicas e o que for excedente ao teto constitucional, como o procurador-geral de justiça costuma fazer, que se converta em dias de compensação para gozo oportuno. Não é possível que se mantenha essa discrepância, essa diferenciação entre o promotor que está acumulando um cargo de promotoria criminal comum e realmente recebe e não precisa fazer maiores requerimentos para isso, o pagamento é automático, do que aquele promotor que trabalha no grupo de atuação especializada, que o próprio nome já diz atuação especializada e precisa investir em si mesmo e analisar todas essas situações. Os senhores perguntem aos promotores, aos 200 promotores da Barra Funda, por que ninguém mais quis trabalhar no grupo de atuação especial de delitos econômicos naquele dia em que eu me inscrevi? Dos 200, ninguém mais quis. É exatamente pela dificuldade da matéria, pela dificuldade do enfrentamento dos temas e das questões que se colocam. Existe uma dificuldade da maioria dos promotores em querer encarar e enfrentar esse tipo de atuação e desse tipo de trabalho. Os senhores veem o exemplo prático. O promotor de justiça do grupo de atuação especializada oferece uma denúncia, como eu ofereci recentemente em um dos casos, e tinha 50 volumes do processo. Pergunte ao promotor natural, você quer acompanhar você o caso agora? Fica daí para diante. Não existe um caso em que o promotor se dedique a fazer isso. Então, se nós fizermos o que se pretende, o que se colocou aqui pelo conselheiro Alexandre Salimas, o que vai acontecer é que nós não teremos mais promotores atuando nesses casos. E ninguém vai enfrentar dessa forma como tem que ser feita em razão da dificuldade do tema. É essa a realidade prática da situação, senhores conselheiros. Isso seria um tiro no pé do Ministério Público acabando com uma fórmula que está dando certo, que é combater os crimes econômicos e o crime organizado de forma eficiente com promotores designados e com essa ferva de gratificação ou, como seria o justo, no meu caso, até o pagamento de diárias com os dias de compensação. É isso que eu tinha que dizer. Não quero me exceder mais ainda e tomar o tempo dos nobres conselheiros. E eu quero só acrescentar um detalhe, que é do âmbito financeiro da própria instituição. se eu não tivesse acumulado, agora em relação ao meu caso, se eu não tivesse acumulado essas duas funções durante esses dois anos, o Procurador-Geral de Justiça teria que designar alguém para ficar no meu cargo lá e teria que pagar pela acumulação. Então, ele não perdeu dinheiro, pelo contrário, ganhou com a minha designação e eu atendi prontamente e depois fui discutir, depois é que eu fui discutir o pagamento que me pareceu justo em companhia dos outros. Muito obrigado. antes de colher os votos e para encaminhar a discussão, pede a palavra... Ah, desculpe, desculpe. É porque é uma... Relatório e voto. Restou a palavra ao relator Alexandre Saliba. Presidente, eu entendo a preocupação e eu sou de São Paulo, é uma situação que me toca muito de perto porque eu, criado em São Paulo, saí, enfim, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, mas eu entendo toda a situação colocada aqui pelo doutor Mendrone perfeitamente. A minha grande preocupação é assim, é exacerbação desses valores, porque senão a gente cria, eu não sei, a diária está 700, quanto é que... só por 600 e poucos reais. A gente faz o valor vezes quatro, multiplica por quatro, a gente acaba criando, quer queira, quer não, na prática, promotores de primeira categoria, de segunda. O juiz federal que atua na sexta vara criminal federal de São Paulo, vara especializada em lavagem, ganha a mesma coisa que o juiz que titulariza uma vara gabinete em Catanduva, na divisa com o Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, em Andradino, um juizado especial. aí a minha preocupação é você criar espécies e categorias. Ah, sou juiz de vara de lavagem, então, sou juiz de vara de lavagem, sou juiz de vara de juizado especial, que as questões são mais repetitivas. Essa é a minha preocupação. A gente tem que nivelar por cima, senão começa essa distorção salarial e aí cria, me parece, situações que não são... Conselheiro Alexandre Saliba, me permite só uma colocação. Também não me conforta esse argumento de que ninguém quis se inscrever. Eu acho que a solução que o procurador-geral pode tomar é simplesmente ser um dos critérios para aferição de merecimento para fim de promoção. Simples. Ah, não, se não pagar, eu não vou, se não pagar, ninguém vai. Sim, e você optou para quê quando fez o concurso? Isso aí é um argumento que o procurador que quiser resolver o problema, se ele tiver esse problema é muito fácil de ser resolvido, a meu ver. Presidente, fazendo essas considerações obter dictum era só isso que eu tinha a acrescentar. Muito obrigado. O encaminhamento de discussão pediu a palavra ao conselheiro Luiz Moreira. Senhor presidente, a mim me causou... Fiquei bastante incomodado com a argumentação trazida da tribuna estabelecendo uma relação de causa e efeito direta entre remuneração e atuação do membro do Ministério Público. Eu fico aqui como diz o jornalista Mino Cartos, meus botões me perguntam o que fará então o trabalhador brasileiro que ao receber um salário mínimo ele então evidentemente por receber um salário mínimo não deve cumprir a lei. E o Ministério Público então não deve promover as ações que evidentemente quando este homem que está fundamentadamente não cumprindo a lei por razões econômicas ou por falta de razões econômicas eu não entendo não vejo que a atuação do membro do Ministério Público nesta ou naquela atribuição dependa de remuneração extra senhor presidente. Eu não acho que membro do Ministério Público tenha que ser remunerado especificamente porque está a tratar de um caso grave ou menos grave. não acho que o Ministério Público deve ter ou então se é assim nós teríamos que criar a de terrorem o cargo de procurador da República Criminal seria uma categoria extra promotor de justiça criminal porque não é de tal estaria lá ele teria remuneração conforme as especificidades da função. A Constituição é muito clara a função ministerial é desempenhada é desencumbida por pessoas que exercem a função com todos os ônus e os bônus que a categoria tem ser membro do Ministério Público tem só bônus não tem bônus e ônus e os bônus e os ônus da função são aqueles especificados na Constituição e nas leis orgânicas. Eu vi com muita preocupação esse argumento de que se não houver uma compensação remuneratória quer dizer então argumentativamente que o desencumbi de atribuição penal seria estabelecida mediante um proceder utilitário é isso que nós estamos aqui a discutir serão lotados serão lotados nas promotorias criminais aqueles que tem interesse remuneratório para desempenhar a função quer dizer que o Ministério Público perdeu completamente a linha ideal de atuação senhor presidente eu quero crer que não quero crer que o membro do Ministério Público quando se desincumbe de uma tarefa a exerce por ser um profissional um profissional selecionado com os mais altos rigores existentes na República portanto dos concursos mais difíceis da República são os concursos para membros do Ministério Público esta função é exercida como teto remuneratório do serviço público então nós não estamos a tratar de mendigos que por hipossuficientes podem exercer ou não a sua função é atribuição do Ministério Público uma das atribuições aliás mais antigas e mais importantes vossa excelência vem tratando desse assunto nas suas manifestações o monopólio da ação penal o monopólio da ação penal é classicamente uma tarefa do Ministério Público e não pode ser exercida conforme critérios utilitários solicitou a palavra do conselheiro Marcelo Ferro acaba assim às vezes é ruim tal discussões assim que poderiam ser debatidos muito mais no âmbito interno ser trazido ao Conselho Nacional do Ministério Público que às vezes se transmuda um pouco o foco da discussão para mim o foco da discussão no termo do voto do conselheiro Alexandre Saliba é saber qual que é esse poder do Procurador-Geral de Justiça estabelecido na lei a lei delegou ao Procurador-Geral a função de definir o que é serviço de natureza especial deu praticamente um poder normativo além do regulamentador ou seja eu concordo com o conselheiro Alexandre Salibas que essa diferenciação feita no ato talvez fosse indevida talvez não fosse a mais adequada mas está dentro do que conferiu a lei na discricionariedade diferente seria se a lei definisse essa atividade como serviço de natureza especial e o Procurador-Geral de Justiça restringisse só para aqueles que o fazem com exclusividade daí acho que justificaria uma atuação do Conselho Nacional do Ministério Público então eu acho que no tocante a improcedência eu vou acompanhar o conselheiro Alexandre Salibas já que a lei delegou a definição ampla, total e restrita de serviço de natureza especial e o Procurador-Geral fez com base num poder normativo mais que regulamentador já que a lei não deu qualquer parâmetro ou seja a lei não disse você só pode definir tal coisa ela deu um poder ampliado agora no tocante a gratificação por esses grupos que está sendo discutido a discussão é com o subs... ainda não? ainda não posso só traçar então tá agora é só quanto ao pedido formulado porque quanto a quanto a quanto a definição eu quero fazer uma consideração mas vou fazer no momento oportuno então posso escolher os votos como voto o conselheiro Esdras Dantas eu fiquei sensibilizado com a sustentação da tribuna de fato é um me pareceu um direito assim bastante razoável contudo lendo aqui acompanhando o voto do eminente relator fiquei convencido acompanhá-lo de modo que acompanha o voto do relator Conselheiro Leonardo Farias Conselheiro Walter Conselheiro Leonardo Carvalho Conselheiro Alexandre Tramurras Eu quero aqui também estenar a preocupação que foi levantada pelo conselheiro Luiz Moreira realmente não seria um bom argumento realmente para o Ministério Público a situação como foi colocada pelo conselheiro Luiz Moreira e também em relação ao conselheiro Agras em tese seria até possível esse argumento com relação à promoção por merecimento mas houve situações já que a administração superior de determinado Ministério Público também passou a aferir a questão para uma eventual promoção realmente daquele membro que reside na comarca no sentido de também pressionar nesse sentido dele realmente cumprir esse dever constitucional e no entanto esse mesmo colegiado dada a heterogeneidade que ele possui afastou de plano esse tipo de medida então é uma situação muitas vezes delicada e propriamente como é o primeiro nesse primeiro ponto eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Alexandre Saliba conselheiro Mário Bonsara acompanho o relator conselheiro Luiz Moreira um relator senhor presidente conselheiro Jeff um relator conselheiro Jarva Soares senhor presidente eu primeiro só queria dar boa tarde ao representante da OAB aqui nessa sessão e dizer a vossa excelência que não estou dizendo que concordo ou discordo mas eu entendi o que quis dizer da tribuna o doutor Medrone promotor de justiça de São Paulo quando ele diz que nenhum promotor de justiça vai querer acumular essa atribuição extra sem uma remuneração como eu estou dizendo não estou dizendo que concordo nem discordo até porque no meu estado não tem a verba de acumulação de promotorias me parece que esse argumento tem uma certa lógica porque a maioria exerce a função só no seu órgão de execução e não há esse altruísmo de exercer outra função sem na maioria das vezes sem algum tipo de compensação e eu sei que alguns estados do Ministério Público eu tenho certeza me parece na magistratura que recebe acumulação de promotorias ou procuradorias com determinados períodos e me parece também muito preocupante que esse assunto tenha se trazido ao CNMP que aí na verdade o conselho está se vindo para ser uma espécie de execução de cobrança de pagamento de diárias e gratificações o que parece absolutamente inapropriado com essas considerações me desculpe pelo excesso eu quero acompanhar o eminente relator nesse ponto só para esclarecimento me parece que aqui não se trata de gratificação por acumulação de funções aqui se trata de pagamento pelo exercício de prestação de serviço a grupo especial não há acumulação mas me parece que não é idêntica mas é a mesma natureza porque na verdade alguns casos os colegas mantêm o órgão de execução e atuam em grupos eu até fiz essa pergunta para o conselheiro Alexandre Salibes eu falei não houve um pedido de gratificação de acumulação de função indeferido e veio via PSA o conselheiro inclusive me relatou que não houve esse pedido no órgão de origem conselheiro Antônio Duarte senhor presidente eu acompanho o relator para a objetiva direta e também quero nas luas que teceu a grande figura do mercado em São Paulo conheço e acompanho o trabalho específico eu penso que os argumentos trazidos os fundamentos trazidos pelo colega Saliba são irrebatíveis e portanto o acompanho integralmente o leiro Marcelo Ferro acompanho também frisando que o que foi trazido a discussão para esse conselho nacional é retirar uma definição normativa não discutindo se poderia pagar via acumulação de função ou outra forma prevista na lei orgânica conselheiro Cláudio Portela o presidente com o relator também eu voto com o relator e proclamo o resultado o colegiado a unanimidade julgou improcedente o pedido deduzido do presidente do PCA passo portanto agora a submetter a votação as três questões de ordem suscitadas pelo relator a primeira delas se refere a instauração de PCA específico para análise de eventual excesso de poder regulamentar contido no ato normativo 719 barra 2011 do procurador geral de justiça de São Paulo correto alguém deseja eu só gostaria de aliás desejo fazer uma pergunta porque está me faltando aqui no caso da instauração de PCA da forma sugerida vai a distribuição a um novo conselheiro é porque normalmente em situações como essa encaminha-se para a comissão de controle administrativo e financeiro para fazer essa apuração normalmente se faz dessa forma a sugestão aqui é em plenário o plenário deliberará se vai instaurar ou se encaminhar a construção para fazer o filtro exatamente normalmente se faz assim umas questões mais PCA o presidente da comissão é pela instauração de PCA isso depende muito do relator também o relator se sente que tem todos os dados bem se ele precisar de mais dados isso ocorre da comissão bom então eu vou submeter a votação já abrindo a divergência não só fiz uma pergunta porque normalmente tem sido feita assim mas nós temos um novo presidente senhor presidente só um esclarecimento nós estamos nós estaríamos em concordando com o relator instaurando um PCA no item 42.2 do voto e concomitantemente no item 42.4 concedendo uma cautelar de ofício já nesse cautelar sim a terceira questão de ordem sim tudo bem mas na prática vai ser isso ok na prática a questão a cautelar seria dele próprio neste PCAQ porque com o outro instaurou a gente não pode deliberar sobre sobre eventual concessão de cautelar num PCA não instaurado cujo relator ainda não foi distribuído colho portanto os votos como voto o conselheiro Esdas Dantas conselheiro Leonardo Farias eu também acompanho o relator conselheiro Walter Agra com o relator conselheiro Leonardo Carvalho acompanho o entendimento do relator senhor presidente conselheiro Alessandro Pramurras com a devida vena ao relator eu voto no sentido contrário a essa proposição conselheiro Mario Bonsalha senhor presidente eu acompanho o relator apenas ressalvando que não estou adiantando qualquer juízo sobre o caso e portanto eu acompanho pela conclusão sem poder afirmar que contrair diretamente o que o ato normativo em questão contraria diretamente a lei complementar estadual eu acho que está muito claro que a instauração do PCA é justamente para se apurar e se verificar e se deliberar se existe ou não existe excesso poder regulamentar não há não há compromisso da instauração com o juiz de valor pelos termos da proposta eu entendi que estava assim a legalidade para apurar a legalidade do artigo 3º do ato normativo 709 que contrariando contrariando diretamente o disposto do artigo 195 para o segundo eu não faria esse juízo perimptório neste momento mas acompanho pela conclusão seja instauração do PCA para verificar a regularidade eu vou submeter eu vou repetir o que eu submeti como questão de ordem instauração do PCA para apuração de eventual excesso de poder regulamentar no ato normativo 709 barra 2011 de autoria do procurador-geral de justiça do estado do procurador-geral de justiça do MP Paulista presidente exatamente essa preocupação do conselheiro Bonsalha foi a minha também então ao redigir o voto ao preparar a minha decisão eu li e reli várias vezes para não ficar porque nós trabalhamos com as palavras com as frases com a escrita e o cuidado tem que ser extremo então essa é a minha preocupação mas acompanho adiro integralmente o que vossa excelência colocou aqui nos termos do que da redação proposta vossa excelência eu também não tenho qualquer ressalva ressalva a redação proposta vossa excelência então estou acompanhando senhor presidente diante desse esclarecimento eu vou rever minha posição e vou acompanhar também com esses aditivos o conselheiro Luiz Moreira o relator o conselheiro Jefferson Coelho o relator o conselheiro Jarmas presidente tendo em vista a redação sugerida por vossa excelência acolhida pelo relator eu vou acompanhar também no primeiro momento entendi que talvez fosse até mais o A vem com a manhã para a comissão que faz esse filtro mas acompanho o relator tendo em vista nós temos que estar diante também da complexidade do estado de São Paulo mas como é para uma avaliação e com essa consideração eu acompanho o relator o conselheiro Antônio Duarte o conselheiro Marcelo Ferra o relator porque o PCA avisa tão somente verificar a compatibilidade do ato com a lei não questiona se o valor é suficiente ou insuficiente até porque o procurador geral teria mecanismo legislativo para se quisesse alterar esse valor o conselheiro Cláudio Portela com o relator também eu programa resultado na primeira questão de ordem suscitada pelo relator o conselheiro de anonimidade deliberou pela instauração de PCA para o fim de apurar eventual excesso de poder regulamentar no ato normativo 709 barra 2011 do procurador geral de justiça no sistema do voto relator segunda questão de ordem que eu submeto ao colegiado eu queria só fazer uma consideração para encaminhamento de discussão passa a palavra ao conselheiro Marcelo Ferreira a segunda questão de ordem é encaminhamento ou não ao procurador geral da república de inteiro teor do presente procedimento para que avalie para que avalie sobre a a conveniência a conveniência de ajuizamento de ação direta em constitucionalidade sobre referente aos artigos 187 e 195 da lei complementar 734 estatuto do Ministério Público de São Paulo no que se refere a natureza remuneratória da gratificação ali prevista para discutir também para encaminhamento de discussão só uma discussão rápida independente da gente deliberar se a gente caminha ou não o PGR está presente se ele quiser tomar conhecimento de ofício independente da decisão o presente do Conselho Nacional está presente não acumula que tem conhecimento de ofício e que pode mas falando que o conselheiro Alexandre Ante Saliba citou da impossibilidade eu acho que não tem dúvida a verba tem caráter gratificatório gratificatório não tem dúvida é uma gratificação quanto a isso está até no ato é uma gratificação que tem natureza remuneratória não acho que até que não não é indenizatório não está no ato como indenizatório é descontado imposto de renda normal aí que está na minha concepção essa questão do subsídio parcela única ela excepciona verbas de caráter transitório que pode ser recebido verba que tem um caráter de transitoriedade nos moldes do artigo 4 da nossa resolução do conselho nacional resolução 9 que fala que estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por elas extintos todas as parcerias do regime remuneratório anterior exceto as decorrentes dele daí ele dá uns exemplos aqui diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuição gratificação pelo exercício da função de procurador geral vice-procurador geral equivalente com o regidor geral quando não houver fixação de subsídio próprio gratificação pelo exercício de função direção chefia assessoramento nos gabinetes do procurador geral do vice-procurador geral equivalente exercício em local de difícil provimento direção de escola do ministério público gratificação pelo exercício de função então eu acho que verba de natureza transitória prevista em lei pode ser compatibilizada com o subsídio desde que siga o parágrafo único do artigo 4º que fala soma dessas verbas previstas nesse artigo com o subsídio mensal não poderá exceder ao teto remuneratório constitucional seria diverso se essa função de transitoriedade se não fosse uma situação de transitoriedade se houvesse uma promotoria específica de combate aquela atividade ou seja uma promotoria de combate à ordem econômica uma promotoria de combate ao crime organizado que daí não tem justificativa de a gente falar aquilo que o conselheiro Alexandre Líbia fez promotoria de primeira e de segunda categoria ou seja a gente remunerar de acordo com a atribuição da promotoria mas como é uma tarefa transitória temporária desde que haja uma gratificação prevista em lei eu acho que pode acumular com subsídio até o limite do teto constitucional eu mesmo recebo uma gratificação por estar exercendo minhas atribuições no Conselho Nacional do Ministério Público sem prejuízo do meu subsídio da carreira e logicamente limitado ao teto constitucional então eu acho que gratificações que tem aquele caráter de temporariedade de excepcionalidade podem ser compatibilizadas com o subsídio desde que limitado ao teto constitucional eu fiz uma vez essa pergunta exatamente ao conselheiro Walter Agra quando estava discutindo uma questão do Pará que ele me deu a informação que não estava na lei porque eu ainda fiz a consideração via mensa se estiver na lei e entendo que gratificação temporária pode ser paga com o subsídio de modo em que então meu voto enquanto conselheiro será pelo não envio ao procurador geral de justiça para ingresso de adim só uma análise de eventual constitucionalidade conselheiro Marcelo Ferra só uma consideração agora a gente se depara com uma situação que pode acontecer do agente político estar recebendo no teto ele vai exercer uma função que não vai ter caráter não vai poder somar ao subsídio sim aí ele vai trabalhar aí vai violar o artigo 884 do código civil ele vai trabalhar e não vai ter contrapartida não vai haver remuneração pelo trabalho o estado vai enriquecer sem causa imagina que o o ministro supremo ou então aqueles que recebem o que o que acontece com o secretário geral nosso acho que ele não recebe a gratificação pois ele está no teto mas ele está no teto é uma questão diferente é uma questão de verbas que ele incorporou que são natureza personalíssima são questões distintas a minha discussão é que eu entendo que verbas gratificatórias previstas em lei que tem o caráter de temporariedade de transitoriedade podem ser compatibilizadas com o regime de subsídio desde que a soma delas ao subsídio não exceda o teto é o artigo 4º da nossa resolução 9 quem já estiver no teto logicamente fica recebe no papel mas fica aquela retenção constitucional para encaminhamento de discussão pediu a palavra também o conselheiro Luiz Moreira senhor presidente eu acompanhei o brilhante voto do conselheiro Saliba em que ele junta várias decisões do supremo tribunal federal atinentes aos poderes a poderes que não tem os conselhos de exercer o controle concentrado de constitucionalidade eu fui o relator aqui do procedimento de um PCA que mudou a orientação do conselho resolvendo então que o CNMP não teria poderes para estabelecer constitucionalidade e constitucionalidade de lei orgânica mas a questão que eu trago aqui senhor presidente é de outro de outra natureza e eu queria aqui conselheiro Saliba argumentar com vossa excelência porque há outros meios conselheiros Mário de nós verificarmos a legalidade desse pagamento dessas ou desses pagamentos que não a verificação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do dispositivo de lei qual seja a mesma vedação o mesmo o mesmo sistema jurídico que veda o controle de constitucionalidade por parte dos conselhos esse sistema jurídico também estabelece tetos não é exatamente uma verdade que o teto do membro do Ministério Público é o teto do Procurador-Geral da República a Constituição estabeleceu tetos diferenciados portanto sub-tetos o teto do serviço público é do Supremo Tribunal Federal do Ministro Supremo Tribunal Federal mas eu tenho teto para as diversas categorias então eu tenho um teto para promotor de justiça e eu tenho um teto para procurador da República eu tenho um teto para procurador de justiça um teto o que a Constituição faz? a Constituição deliberada e expressamente estabelece um percentual pelo qual essas diversas funções serão remuneradas então o subprocurador-geral do trabalho tem um teto que não é o teto de Ministro do Supremo é o teto da própria função que ele exerce o que é que eu estou querendo dizer aqui não se trata aqui ao julgar a consistência jurídica do pagamento de uma verba indenizatória não se trata de exercer o controle concentrado de constitucionalidade não é disso que se trata nós não estamos a dizer que a verba é ou não inconstitucional nós estamos a dizer o seguinte que aquele pagamento é ilegal e o conselho exerce a sua competência estrita por isso eu acho desnecessário enviar a vossa excelência vossa excelência pode claro no exercício do seu mistério constitucional propor a ADIM para declarar a constitucionalidade da medida mas o que eu estou a dizer aqui a tentar demonstrar é que o conselho no exercício do seu munos constitucional pode verificar se administrativamente o pagamento é possível e o pagamento não é possível porque é que o pagamento não é possível porque ao pagar tal indenização ou no caso tal verba remuneratória se extrapola ao teto constitucional da categoria que é o teto de promotor de justiça você Luiz Moreira se você me permite me parece que essa questão estaria incluída na terceira questão de ordem que é quanto a conta é lá eu estou trabalhando como conexa eu estou dizendo o seguinte não é necessário que o conselho envie para a vossa excelência não como presidente mas como procurador geral da república porque aqui o conselho não está no meu juízo corretamente o conselheiro Saliba a examinar o controle de constitucionalidade da medida ele está dizendo o seguinte a teto ainda que a lei preveja este ou aquela remuneração aquela remuneração não pode ser paga e o conselho tem poderes para deliberar sobre isso porque se trata aqui conselheiro Jefferson de controle administrativo porque extrapola o teto da categoria que teto teto da função que ele exerce sal caso contrário o que nós teríamos o teto do promotor seria idêntico ao teto de vossa excelência até recentemente vossa excelência é subprocurador e tem um teto como subprocurador vossa excelência ao exercer a função de procurador geral da república é que recebe uma outra função mas qual é o teto de vossa excelência inclusive para fim de aposentadoria o supremo não precisa dizer isso o supremo não precisa dizer isso quais são as funções que o constituinte que o congresso nacional nos conferiu exercer o controle administrativo financeiro e disciplinar se trata aqui presidente precisamente das funções constitucionais do conselho essa é a questão vossa excelência então propõe uma divergência para que cesse um pagamento como se trata aqui não de inconscionalidade mas de ilegalidade que o pagamento seja limitado ao teto de promotor ou teto de procurador de justiça da remuneração que lhe são próprias fixadas pela constituição só para efeito de encaminhamento essa proporção de vossa excelência seria então na terceira questão de ordem que se refere a cautelar e aí na segunda eu acho por essa razão desnecessário o envio a vossa excelência porque vossa excelência pode exercer de ofício e não se trata aqui de um ato do conselho que é de encaminhar para o presidente eu não vejo nem problema em mandar porque a minha questão a minha questão aqui que eu acho que são questões diversas o conselho pode declarar ilegalidade independentes o conselho pode declarar a ilegalidade do pagamento e pode encaminhar o procurador geral da república sigo vossa excelência então pode declarar inconstitucionalidade pode enviar para o procurador geral para que ele verifique da inconstitucionalidade e o conselho diz é ilegal e por isso não pague eu vou então de certa forma dar um encaminhamento diferente a questão facilitando aqui acredito eu o enfrentamento pelo colegiado eu já dei ofício determino ao seu secretário geral que extraia a cópia de interteor do enquanto processado e me faça chegar as mãos para a análise da constitucionalidade dos dispositivos referidos pelo senhor conselheiro independentemente da deliberação do colegiado já estou determinando que me seja enviado cópia de todo o processado para que eu faça essa análise e aí entendo prejudicado portanto essa segunda questão de ordem que já chamei a mim a responsabilidade pela análise da constitucionalidade do dispositivo o que eu sei vossa excelência é o desacervador geral da república então certamente terá andamento porque não me lembro de outra situação parecida vai simplesmente encaminhar o procurador geral da república e ele vai analisar a nossa decisão não vincula dele mas às vezes consta na emenda assim por contrariar e daí se a gente acompanha com esse negócio acaba fica uma emenda que a gente uma emenda entrando na seara do mérito do conselho nacional esse meu desconforto dessa dupla personalidade eu informo aqui não como presidente do colegiado mas como procurador geral da república que analisarei de ofício a questão da constitucionalidade e esclarecendo ao conselheiro que a promotora Cláudia Chagas que se encarrega da condução desses problemas mas eu acho que então dou por prejudicado a questão porque já chamei a responsabilidade do exame da constitucionalidade vou a terceira questão de ordem agora só indago ao relator é se a cautelar seria obviamente dentro deste procedimento que é a provocação individual de pagamento ou não que julgamos em procedente se a cautelar seria dentro desse procedimento mesmo ou se seria uma sugestão para o próximo PCA sim só indagar ao conselheiro relator do seguinte vossa excelência vossa excelência julgou a verba por ser remuneratória o fundamento para que vossa excelência consiga o fundamento do item 42.3 da inconstitucionalidade que me pareceu haver a questão agora que está sendo tratada não é nem a constitucionalidade ou não compatibilidade com o ordenamento constitucional mas sim o valor porque a lei estadual fala em uma diária o valor em uma diária a lei complementar ela faz a delegação para o PGJ e o PGJ para o PGJ a meu sentir aumenta para quatro diárias aí que eu vejo o problema insustar porque quatro no mês porque a lei complementar colocou colocou teto colocou uma diária e ele a prima face sem fazer nenhum juízo de valor seguindo ali as linhas traçadas a preocupação traçada pelo conselheiro Bonsalha a princípio eu não me sinto confortável em analisar tudo isso daqui e quem está atuando continuar recebendo quatro uma vez que a lei fala em uma eu só vi essa situação porque eu estava analisando uma outra questão que era do promotor no meio drone deixa eu só entender então na proposição para que eu possa submeter a votação é uma cautelar de ofício para suspender o pagamento naquilo que o artigo 3º do ato normativo número 719 que amplia de um para o valor correspondente de uma diária para o valor correspondente a quatro diárias voltar para ficar distrito a uma porque a lei complementar assim o fez respeitar do teto ou não respeitar do teto mas veja só a questão do teto é outra questão que o conselheiro Marcelo Ferra trouxe aqui mesmo que a gente entenda que tem um caráter transitório que possa somar o patrimônio jurídico financeiro do agente político do promotor mesmo assim teria que ter uma autorização legislativa um princípio da legada da distrita porque aqui o ato transbordou naquele PSA que já usamos exatamente só que por cautela seria suspensa esses três o poder já está devido a meu esclarecido para submeterem a votação só indagaria do conselheiro Saliba se o procurador-geral de justiça de São Paulo esclareceu a respeito desse ponto ou seja de por que estaria pagando quatro reais pois é mas é que está ele não esclareceu nada eu não foi questionado sobre isso felizmente ou infelizmente me deparei com essa situação surgiu na minha frente o problema e eu não vi outra alternativa eu poderia até inclusive o conselheiro Bonsalha poderia até ter convertido isso daqui para pedir esclarecimento só que aí me parece que eu iria eu aí eu o conselheiro iria extrapolar e iria entrar numa questão que não me foi submetida em caráter originário aqui o que eu tinha e tem a questão do promotor mendronho pedindo uma coisa eu indefiro mas na sequência um encontro fortuito me deparo com outro problema a meu sentido que merece uma solução ainda que temporária eu coerentemente com a argumentação que trouxe há pouco presidente entendo que por ser a verba de natureza remuneratória ela é ilegal então a divergência é para suspender pelo poder geral de cautela o pagamento dessa verba até que a questão seja aclarada em PCA o conselheiro Luiz Moreira me permite uma colocação eu tenho uma grande preocupação com a nomenclatura que se dá temos que amanhã hoje a gente suspenda não só o excedente mas também a base em razão da nomenclatura que foi atribuída à lei e se amanhã nos chegar aqui a norma estadual de um outro local dizendo que a tal remuneração é indenizatória e todos nós viermos a perceber que ela tem natureza remuneratória o que fazer? mantê-la porque a norma diz que é aquela indenizatória mas aqui é um ato normativo aqui é um ato administrativo entendo qualquer que seja a norma qualquer que seja a norma então eu acho que a gente não pode se vincular ao nome ao que a norma atribui que ela seja nós precisamos anaturar a sua natureza jurídica e não o nome que a resolução a portaria a lei vai dizer eu acho que a gente precisa analisar a natureza eu e a constituição entendem que a única remuneração devida ao membro do ministério público é o subsídio com o que eu concordo também ao subsídio se atrelam por decisões administrativas a gratificação eleitoral vale alimentação e eventualmente plano de saúde só é por isso as outras são diárias para exercer mas não nesse caso essa norma não seria esse fato essa gratificação que estamos tratando ela não teria natureza indenizatória indenizatória ou não não pode ser paga porque é o teto pode então é isso que eu vejo teria natureza na argumentação que eu propus não porque é um teto o promotor tem um teto o procurador de justiça é outro teto conforme o subsídio não representa um acréscimo remuneratório é um ressarcimento de uma despesa que a pessoa fez não há um incremento remuneratório até 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 Walter Gentais a remuneratória jurídica é gratificatória até porque se a gente analisar a emenda constitucional 47 ela veio expressamente falar que a dúvida o próprio constitucional o índice derivado trouxe para a gente porque no parágrafo 4 da emenda 47 referindo ao 37 parágrafo 11 que fala que estão excluídas as verbas indenizatórias ela fala enquanto não editada a lei é que se refere o parágrafo 11 do artigo 37 da constituição federal ou seja ela chama atenção que terá que vir uma lei disciplinando o que é indenizatório o que não é não será computada para efeito dos limites remuneratórios que trata o inciso 11 do capítulo do mesmo artigo qualquer parcela indenizatória assim definida pela legislação em vigor na data da publicação da emenda constitucional ou seja o constituinte aceitou que toda a legislação que definisse tal verba como indenizatória enquanto não viesse essa lei para regulamentar o parágrafo 11 assim fosse considerado não é o conselho nacional do ministério eu vou suplementar a votação creio que a matéria já está devidamente esclarecida se algum conselheiro se sentir ainda com necessidade de maior esclarecimento sugiro pedir de vista se não já são quase 16 horas e temos que marchar a longa pauta o conselheiro o relator propõe cautelar para suspender o pagamento da gratificação prevista no artigo 3 no limite de 4 retornando o pagamento para 1 como previsto na lei na lei complementar paulista o conselheiro Luiz Moreira abre divergência no sentido de simplesmente suspender o pagamento por entender que ele é ilegal passo portanto a colheita dos votos como vota o conselheiro Esdras Dantas como vota o conselheiro Leonardo Farias e a agência ela vai vigorar até que essa matéria seja solucionada no futuro PCA no futuro PCA que a gente deliberou para para que instalação é conselheiro Walter Agra presidente é eu entendo que nesse caso a gente deve extirpar o excesso né e por entender que essa norma embora seja pontificada que ela tenha caráter remuneratório certo diferentemente do que colocou o conselheiro Marcelo Ferro eu entendo que a gente deve interpretar a constituição e a constituição não diz olha tudo que a norma disser que é indenizatório deve ser indenizatório a gente precisa analisar a sua natureza isso é meu entendimento então porque se fosse diferente eu teria que comungar com o conselheiro Luiz Moreira porque seria incompatível a acumulação de uma remuneração com subsídio simples então deveria receber zero que é a tese que Luiz Moreira ao que eu entendi está defendendo então por entender que tem caráter indenizatório e por entender que o procurador geral extrapolou os limites que a lei fixou que foi em uma diária ele extrapolou para três por estas razões e com estas razões eu estou acompanhando o relator conselheiro Walter Aga acompanhando o conselheiro Leonardo Carvalho senhor presidente acompanhando o relator parabenizando inclusive por ter identificado esse tema mirou no que vi acertou no que não viu mas demonstra atenção e cuidado com o que nós aqui no conselho analisamos os processos e identificamos estas situações com o relator como voto do conselheiro Alessandro Traú eu vou divergir nesse ponto até mesmo porque no item 442.2 foi determinada abertura até para apurar realmente essa questão da legalidade ou não e num juízo inicial eu não vejo como ilegal esse tipo de pagamento por conta de que tem lastreio na lei orgânica estadual do Ministério Público de São Paulo então o conselheiro Alessandro Ramur se bem compreendo abre uma terceira via que é de manter a situação como está até que a que a matéria seja analisada no próximo PCA certo como voto o conselheiro Mário Bonsalha a questão é a seguinte eu me me coloquei em termos de argumentação da condição da condição de eventual relator de um PCA que tivesse sido distribuído com um pedido de cautelar nesses tempos eu a de cautela antes de decidir sobre a concessão não da liminar eu abriria um contraditório prévio como tenho feito frequentemente sempre que possível para ouvir ainda que no prazo de 24 horas 48 horas sem prejuízo se abrir depois o prazo regimental de 15 dias de ouvir a autoridade requerida para eu eventualmente afastar o risco de estar pisando numa casca de banana ou seja deixando de me ater algum aspecto importante que não estivesse claro no caso interno nós não temos ainda o PCA instaurado mas temos já ele será instaurado porque o plenário assim determinou então no meu entendimento a eventual concessão de cautelar deve ser examinada pelo relator do pelo relator do PCA ouvido se assim entender o relator cada um age como entender ou num rápido contraditório prévio ao procurador-geral de justiça de São Paulo é nesses temas que eu voto não é minha posição não é exatamente igual a do conselheiro vossa excelência deixa de apreciar a questão da cálcula por entender que a matéria deve ser submetida ao relator do PCA cuja instauração o colegiado ao começo da sessão deliberou determinar como voto o conselheiro Luiz Moreira suspensão como voto o conselheiro Jefferson Coelho esse é mais um daqueles casos que a gente sabe como começa mas não sabe como termina então eu escutei atentamente o conselheiro Jarbas falando da natureza das questões aqui tratadas eu também estou fazendo uma análise nessas questões pessoais que vem aqui ao conselho mas resumindo essa questão toda eu também acompanho o relator o conselheiro java soares presidente eu quando antes de assumir o conselho observava que aqui se fazia um controle administrativo ex-office de constitucionalidade de leis orgânicas sobretudo as estaduais e o conselho amadureceu muito na gestão anterior e estipou esse tipo de instauração de procedimento de controle administrativo para verificar constitucionalidade de leis ilegalidade sobretudo em constitucionalidade essa prática felizmente foi superada e aqui eu não vejo o caso porque não está se discutindo a constitucionalidade especificamente ao meu ver dessa lei embora concordo com os que me antecederam que abordaram o tema que o conselho pode afastar incidentalmente uma norma que contraria a constituição no caso concreto e aqui eu tenho algumas dúvidas sobre esse ponto esses pontos que foram abordados na natureza dessas verbas e acho que meio que temerário pelo menos nesse momento afastar de cara aqui sem uma reflexão maior a essa norma que o Ministério Público de São Paulo se posiciona para manter os seus serviços como tal eu sei da dificuldade da complexidade do estado de São Paulo nós temos aí agora o PCC ameaçando o governador e autoridades e me coaduna um pouco com com o que suscitou tanto o conselheiro Tramujas quanto o Corregedor Nacional quanto também o eminente conselheiro Mário eu abriria aqui uma quinta posição eu pediria vista nesse ponto conselheiro vai pé de vista indago dos conselheiros Antônio Duarte Marcelo Ferre e Cláudio Portela se pretendem antecipar voto também eu aguardo e proclamo o resultado vai antecipar conselheiro Cláudio Portela antecipa voto senhor presidente a discussão parece ser em relação a legalidade do ato normativo do procurador geral frente a lei 734 no início eu havia perguntado se nós estaríamos a conceder um eliminar num processo findo sobre um processo que ainda não começou eu acho que o conselheiro Mário entendeu o que é que eu estava perguntando e a questão é exatamente essa o momento oportuno na minha opinião para se dar ou não eliminar num procedimento que ainda não iniciou seria o momento em que instaurado o procedimento indo o procedimento ao relator pedir informações ao procurador geral como é muito importante fazer em qualquer procedimento em que se respeita a autoridade do procurador geral de justiça e em seguida dois, três, quatro dias não mais do que isso conceder ou não eliminar por isso eu vou acompanhar o conselheiro Mário nesse sentido de que essa eliminada deveria ser discutida e analisada pelo relator do PCA que viesse a ser instaurado da mesma forma eu também vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Mário até porque não me parece razoável definir uma liminar que atinge terceiros que não foram parte no processo que não tiveram nenhum direito de defesa no processo em sede final terminando o processo ou seja se a gente julgar o processo a gente vai poder ter recurso do doutor Marcelo Mendrone do procurador geral de justiça e de todos terceiros interessados vão poder recorrer dessa decisão nossa sem nem ter instaurado o PCA eu acho que nada era razoável até pode se dar a eliminar eu sou simpático ao mérito até antes de analisar superficialmente mas me parece que não pode teria que cumprir realmente o teto legal mas suspender num procedimento que as partes não foram envolvidas que não foi objeto do presente procedimento não me parece razoável tão somente essa formalidade porque não se discutiu isso no procedimento as partes atingidas sequer foram ouvidas mas nesse caso me parece que não se trata aqui de ouvir parte o que o conselheiro Saliba entendeu é que há uma autorização legislativa para que seja paga uma e o procurador geral por ato próprio passou a pagar quatro então aqui expressamente aqui no sentido o conselheiro Saliba parece que é ratificado pelo plenário uma violação a legalidade estrita qual é a previsão pagamento de uma não há contraditório que diga que a Assembleia Legislativa autorizou quatro o contraditório em ampla defesa aqui nesse caso aqui não tem o condão de alterar a matéria de direito ela pode alterar a matéria de fato mas não de direito aqui a lei previu uma diária está pagando quatro e só quero analisar porque obviamente que confio plenamente na avaliação do conselheiro Saliba mas quando ter exercido a próxima me desculpe porque eu tenho sido muito tempo passar mais devagar agora que eu estou aproximando com a idade mais madura então pode ser isso mas eu eu me comprometo a trazer e quero só ter um cuidado porque exercia esse cargo de procurador-geral e às vezes tem alguma razão disso ser e eu não consegui identificar porque que se tomou uma atitude que parece tão esdrúxula pagar quatro diários quando a lei fala uma então eu vou pedir só essa vista mas me comprometo senhor presidente só para deixar claro o ato normativo é de 2011 e mais um 15 dias só deixar claro para o conselheiro Luiz Moreira a minha preocupação é em ouvir o procurador-geral em respeito aos ministérios públicos porque o ato normativo é de 2011 se nós passarmos mais um mês para decidir ou eliminar ou mais 15 dias não vai fazer diferença conselheiro mas aqui no caso aqui o que o conselheiro Salib está antecipar é a tutela é o erário ele está dizendo o seguinte não há previsão não há previsão desde 2011 ou não ele tomou conhecimento agora não há previsão legal para o pagamento por isso ele o suspende é disso que se trata senhor presidente vou proclamar 195 regimentos devemos prosseguir na pauta que é longa tem um outro adiamento que eu preciso dedicar deixa eu proclamar o resultado conselheiro Mário se não esse aqui não se encerra nós temos que encerrar esse julgamento primeiro é o negócio é difícil eu não proclamei a segunda questão de ordem anterior então fica a segunda questão de ordem ficou prejudicada que era aquela da remessa do processo do procurador geral para que analisasse a questão da inconstitucionalidade ficou prejudicada porque o procurador geral chamou assim a responsabilidade da matéria no que se refere a terceira questão de ordem que é a concessão de ofício de cautelar para suspender o pagamento da gratificação prevista no artigo terceiro do ato normativo 719 em desacordo com a lei estadual 734 o conselheiro relator deferia a cautelar no que foi acompanhado pelos conselheiros esdras dantas esdras dantas leonardo farias valter agra leonardo carvalho e jefferson coelho o conselheiro luiz moreira abriu divergência para é eu retifico sigo o relator é o conselheiro seguiu também o voto do relator é o conselheiro alessandro tram alessandro tramujas abriu divergência no sentido de que a matéria fosse submetida ou que fosse apreciada pelo relator a quem vier a ser distribuído o pca cuja instauração o colegiado determinou no primeira hora deste do julgamento deste feito no que foi seguido pelos conselheiros é é que Mário Bonsalha é é Marcelo Ferra e Cláudio Portela pediu vista o vista o conselheiro Jarba Soares aguardam os conselheiros Antônio Eduardo é Antônio Duarte e presidente senhor presidente já está proclamado então proclamado resultado pois não você quer retificar sim é que o conselheiro Luiz Moreira me convenceu o erário é clara a disparidade e o erário é que está sendo prejudicado eu vou acompanhar o relator se faça o registro de que o conselheiro Cláudio Portela retifica o seu voto para acompanhar o relator posso prosseguir o presidente me permite apenas acrescentar uma indicação outra indicação de adiamento feito do número 15 item 15 é um caso que eu pedi vista na sessão passada tentei trazer nessa sessão o senhor presidente o voto está quase pronto porém em face de viagem imprevista realizada semana passada não pude completar o requerente que está presente Mário César Cardoso fica ciente fica então indicado adiamento item 15 chama julgamento no último feito com sustentação oral escrita o processo número 1345 barra 2013 traço 11 conselheiro eu senhor presidente o relator Cláudio Portela senhor relator haverá sustentação oral antes de passar a palavra quero informar que depois desse julgamento que é o último com sustentação oral o presidente fará um relato do que de como esse colegiado está tratando o problema do promotor que foi assassinado no estado de Pernambuco então logo após o julgamento eu não sei esse julgamento com sustentação oral que já havia adiado da sessão anterior eu vou fazer um pequeno relato e retomarei a pauta o item é o item 103 da pauta 103 com a palavra o conselheiro Cláudio Portela para relatório e voto muito obrigado senhor presidente boa tarde agradecer a presença e registrar a presença do presidente da associação do Ministério Público do Distrito Federal doutor Antônio Marcos Desan aqui no nosso auditório emenda proposta de resolução alteração do artigo 17 da resolução CNMP número 14 barra 2006 que regulamenta a prova preambular para ingresso na carreira do Ministério Público prova de múltipla escolha ou discursiva possibilidade procedência do pedido relatório na 15ª sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público realizada em 23 de setembro de 2013 o conselheiro Alexandre Saliba apresentou ao plenário a proposta de resolução que visa alterar o artigo 17 da resolução CNMP 14 barra 2006 de modo a permitir que a prova preambular dos concursos para ingresso na carreira do Ministério Público admita não apenas a modalidade de múltipla escolha mas também a discursiva o plenário deliberou a unanimidade pela redução do prazo para emendas nos termos do artigo 149 parágrafo 2 do Regimento Interno do Conselho Nacional a fim de que a proposta fosse levada a julgamento na sessão plenária do dia 7 de outubro de 2013 nos termos do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno no dia 24 de setembro de 2013 foi encaminhada cópia por via eletrônica da presente proposição a todos os conselheiros conforme certidão de folhas 8 o prazo para oferecimento de emendas a referida proposta encerrou-se em 5 de outubro de 2013 sem qualquer sugestão de emendas é o relatório passar o voto senhor presidente a presente proposta de alteração do artigo 17 da resolução CNMP número 14 de 2006 visa adequar o ato normativo deste conselho nacional de modo a permitir que a prova preambulada dos concursos para ingressos na carreira do Ministério Público admita não apenas a modalidade de escolha mas também a discursiva a regra lançada no artigo 17 da resolução CNMP 14 assim dispõe artigo 17 as provas escritas serão desdobradas em duas etapas a saber um prova preambular de múltipla escolha constando de questões objetivas de pronta resposta e apuração padronizada em número estabelecido pelo edital com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos a provas previstas no inciso segundo é o que nos interessa a prova preambular não poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinados divergentes essa parte não nos interessa no ponto o conselheiro Alexandre Saliba apresentou a seguinte sugestão de redação para o artigo em comendo artigo 17 as provas escritas serão desdobradas em duas etapas a saber inciso primeiro prova preambular vírgula preferencialmente de múltipla escolha vírgula com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos as provas previstas no inciso segundo desse artigo acrescentou a expressão preferencialmente nota-se que o artigo 17 da resolução número 14 visa assegurar maior grau de objetividade as questões das provas preambulares aplicadas nos diversos concursos de ingressos nas carreiras do Ministério Público no entanto entendo que a existência de prova dissertativa não fere a objetividade do concurso e apura de forma mais aprofundada a capacidade técnica do concorrente à vaga assim possibilitar que a prova preambular seja realizada na modalidade dissertativa não colide com a finalidade buscada por este Conselho Nacional que é a de ampliar o grau de segurança jurídica daqueles que se submetem aos concursos de ingressos na carreira ademais obrigar todos os Ministérios Públicos a realizar a prova apenas objetivas fere o espírito da lei 8625 de 93 que confere às procuradorias de justiça autonomia para organizar seus concursos de ingressos na carreira conforme artigo 59 dessa lei pelo exposto voto pela aprovação da presente proposta de alteração da resolução com a redação apresentada pelo eminente conselheiro Alessandro Saliba só um ponto uma questão objetiva informar para os senhores eu fiz um levantamento e desde a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara o Ministério Público do Rio de Janeiro organiza seu concurso público com a prova a primeira prova sendo também dissertativa é como voto senhor presidente haverá sustentação pelo prazo regimental pelo doutor Marfan Martins Vieira a quem conceda a palavra senhor presidente meus caros conselheiros rigorosamente eu nem precisaria vir à tribuna fazer sustentação oral especialmente depois do brilhante relatório e voto do eminente conselheiro Claudio Portela também há outras duas razões primeiro lugar porque tive ocasião de visitar cada um dos conselheiros em seu gabinete e tratar especificamente do assunto só não tive oportunidade de estar com o nosso presidente por questões de agenda também esta proposta de resolução advém de um procedimento instaurado a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro que foi aprovado por este colegiado a duas sessões por unanimidade o que aponta o que indica que haverá acolhimento haverá acolhida a essa pretensão de qualquer forma como se trata de uma matéria de grande relevância para o Ministério Público fluminense eu me animei em vir aqui roubar mais alguns minutos depois dessas duas horas que decorreram no exame do primeiro caso da pauta queria apenas dizer que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realiza tradicionalmente há mais de 40 anos o seu concurso com a prova preliminar ou preambular na modalidade discursiva e faz isto de uma maneira quase objetiva porque limita o número de linhas para que a resposta seja dada a cada questão a prova é realizada elaborada pelos examinadores no ambiente do concurso depois que os candidatos já se encontram nas salas e aí então os examinadores se reúnem elaboram a questão a partir do ponto que é sorteado portanto é é uma prova feita no ambiente do concurso que dá maior garantia ou que dá maior segurança e os candidatos têm 10 linhas para responder cada uma das 20 questões que versam sobre todo o programa do concurso a vantagem é de que se avalia não só o conhecimento jurídico de cada candidato mas também a capacidade de síntese de cada um deles e ainda aquilo que é fundamental no concurso quem já foi examinador e eu fui examinador de vários concursos posso pude identificar isso com muita clareza que é o uso do vernáculo o que a prova objetiva não permite aferir a prova objetiva de múltipla escolha é praticamente indeclinável num concurso com 50 100 125 mil candidatos como já tivemos no Rio de Janeiro um concurso para servidor mas não nos concursos para promotor de justiça que ordinariamente tem em torno de 3 mil candidatos já houve um número maior em passado recente antes da exigência dos 3 anos de prática mas de lá pra cá o número tem se situado nesse patamar o que permite perfeitamente que a correção seja feita com segurança com equilíbrio avaliando todos esses aspectos pela banca examinadora a prova de múltipla escolha por outro lado é uma prova que dá aso a que alguns candidatos mais sortudos consigam chegar às etapas seguintes do concurso e sobre isso tem até uma breve história a contar nós quando realizamos este concurso em que se inscreveram 125 mil candidatos para um para os cargos dos serviços administrativos do Ministério Público do Rio de Janeiro fizemos o concurso com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro através de uma fundação ligada à Universidade elaboramos as provas sobre a modalidade de múltipla escolha e entregamos a uma pedagoga que levou essas provas para depois fazer a sistematização e o ordenamento no caderno de questões e no dia seguinte à entrega das questões ela ligou o procurador-geral eu era procurador-geral na época e estou me referindo ao ano de 2007 e me disse o seguinte eu gostaria de falar com os examinadores do concurso porque li as questões e resolvi aqui responder as questões da prova de direito civil e gostaria de falar com o examinador porque eu tenho a impressão que o número de acertos é um número elevado a prova me parece muito óbvia e com as técnicas que nós desenvolvemos para esse tipo de prova eu acredito que ela não está bem elaborada e lá foi o examinador de direito civil e qual não foi a sua surpresa quando constatou que a pedagoga que nunca tinha passado na porta de uma faculdade de direito tinha tirado 80 na prova de civil então se a prova se o concurso público é a menos ruim vamos chamar assim forma de seleção de candidatos evidentemente que a prova discursiva é induvidosamente a que oferece melhores condições para avaliação dessas pessoas não tem sentido num concurso para promotor de justiça que se faça uma seleção preliminar num universo de 3 mil candidatos que normalmente reduz o contingente das etapas seguintes para menos de 10% que se eliminem candidatos que não tem que muitas vezes não conseguem apresentar aquilo que o concurso que a prova nessa modalidade se propõe a fazer que é descobrir não o que o candidato sabe mas o que o candidato não sabe então defendemos no Rio de Janeiro não por capricho evidentemente mas porque faz parte da nossa tradição porque entendemos e temos a convicção disso que se trata da melhor forma de seleção de candidatos e essa não é uma posição isolada do procurador-geral queria dizer que o regulamento submetido ao crivo de vossas excelências na sessão anterior é um regulamento aprovado a unanimidade pelos integrantes do conselho superior do ministério público e antes de ser um capricho como disse é também e principalmente primeiro o exercício de uma escolha do ministério público do Rio de Janeiro em segundo lugar o exercício de uma autonomia do ministério público do Rio de Janeiro gostaria apenas de lembrar e aí já finalizo que já enfrentamos essa questão inclusive no plano judicial em 2007 quando uma situação idêntica a essa se colocou nós tínhamos editado o regulamento do concurso com a prova exatamente como é tradicionalmente quando sobreveio a resolução número 14 e nós fomos digamos assim obrigados a fazer o ajuste e resistimos a essa obrigação de fazer o ajuste e tivemos às vésperas da prova a prova marcada para um domingo na sexta-feira às 5 da tarde recebemos pelo fax um despacho do relator suspendendo o concurso que se realizaria no domingo o que nos obrigou na sexta-feira final de tarde a correr ao Supremo Tribunal Federal e lá obter uma liminar que na verdade é satisfativa da lavra do então ministro Sepúlveda pertence afirmando que a forma de escolha da prova de ingresso na carreira do Ministério Público se inscreve na autonomia de cada unidade do Ministério Público então feitas essas considerações que eu considero importantes não vou mais tomar o tempo dos senhores até porque se trata de matéria já bastante debatida agradeço a atenção de todos muito obrigado institui a palavra ao seu relator para complementação se assim eu entender não há necessidade senhor presidente obrigado antes de passar a coleta dos votos gostaria eu inicialmente de abrir a discussão sobre a matéria ouvi com atenção o quanto dito pelo doutor Marfan Martins Vieira e por problema de agenda que não não pudemos nos falar mas teria sido eu acho que construtivo esse diálogo prévio porque tenho convicção formada em sentido oposto fui secretário de concurso no âmbito do Ministério Público Federal a quem me incumbiu a responsabilidade de executar não lembro de cabeça se seis ou sete concursos de âmbito nacional e sempre me pareceu que este filtro inicial da múltipla escolha é um filtro razoável um filtro em que se faz uma linha de corte para que se possa a partir do conhecimento autorido pelo candidato dentro dessa linha de corte passarem então as demais fases do concurso aí sim as fases discursivas a fase oral e a fase final que é a apresentação dos títulos como prevê lá a nossa constituição não acredito não acredito que a alia no que se refere as questões de múltipla escolha chegue ao ponto de inviabilizar este filtro de controle de conhecimento do candidato o exemplo citado da tribuna não revela um problema com o método da múltipla escolha mas revela um problema da formulação das questões pelo examinador e o problema de formulação de questão pelo examinador se dá tanto quando se formula essas questões de pronta resposta quanto as questões de ordem discursiva e até mesmo a indagação oral que se faz aos candidatos eu acredito que por convicção própria na experiência que desenvolvi ao longo da condução desses concursos no âmbito do Ministério Público Federal que é uma distribuição equilibrada que se faz no concurso entre essa prova de pronta resposta com uma linha de corte a prova discursiva as provas discursivas e a prova oral e digo isso tudo não por tentar interferir na autonomia do Ministério Público ou do ramo do Ministério Público da União etc mas o que me preocupa é se o Conselho Nacional a quem incumpe uniformizar as regras definir de maneira genérica as regras de concurso para ingresso no Ministério Público brasileiro que se possa flexibilizar e permitir que cada um faça ao seu talante dentro do argumento da autonomia as modificações que entender necessário na estrutura do certame preocupado com a necessidade do tratamento uniforme dos concursos para ingresso na carreira do Ministério Público brasileiro é que eu entendo já antecipando o voto entendo que a resolução ela deve estabelecer sim a arquitetura dos concursos porque se não de outra forma não faria sentido uma intervenção do colegiado nacional para não disciplinar ou não regulamentar a estrutura do certame mas deixar reconhecer a autonomia dos Ministérios Públicos a formulação dos respectivos concursos acho que aí sim não faria sentido uma resolução do colegiado então pedindo vênia ao ilustre procurador-geral a quem saúdo e rendo as minhas homenagens eu já antecipo meu voto entendendo que se há que se uniformizar há que se uniformizar e não deixar que enfim que cada um faça da maneira que entender melhor pedindo vênia a todos aqueles que pensam ao contrário inclusive ao relator e indago se mais alguém quer gostaria senhor presidente eu fiz um pequeno estudo sobre o tema eu gostaria de rapidamente trazer à tona então algumas considerações começaria dizendo que o argumento do respeito à autonomia do Ministério Público Estadual não convence com a devida vênia porque por esse argumento teríamos que revogar toda a resolução 14 que disciplina os diversos aspectos da realização do do concurso público e nós estamos no momento em que temos que avançar no sentido de uma uniformização ao encontro do caráter nacional do Ministério Público e não votar a um tempo anterior pois bem eu destaco sobre o tema na doutrina comentários de Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz a respeito da natureza das provas discursivas isso está no livro Regime Jurídico do Concurso Público e seu controle jurisdicional São Paulo Saraiva 2007 o critério de avaliação dizem tais autores o critério de avaliação e correção das provas discursivas ao contrário do que sucede com as provas objetivas é marcado por uma carga mais acentuada de discricionalidade à medida em que na maior parte dos casos é impossível delimitar de plano dentro do universo de parâmetros cientificamente aceitáveis e tecnicamente razoáveis a solução que melhor atenda a finalidade pública subjacente ao concurso público e aos critérios valorativos dos examinadores de cada área de conhecimento objeto da avaliação dos candidatos realmente afigura-se de todo inviável em linha de princípio que a comissão de concurso previamente estabeleça todos os parâmetros objetivos para a aferição dos candidatos em série de provas discursivas uma vez que uma gama de fatores complexos e interrelacionados contribuirão para a aplicação e avaliação e a correção das proposições formuladas o que impossibilita a confecção de uma solução unívoca e de caráter excludente de outras possibilidades abertas por essa espécie de prova de conhecimento fecha aspas recentemente no começo do ano houve uma discussão em torno desse assunto na imprensa e eu coleciono aqui um texto que saiu no órgão de imprensa a folha dirigida a respeito da questão da realização de provas de caráter subjetivo aspas a pedido da folha dirigida a fundação CES Grand Rio analisou essa proposta a organizadora afirmou que as provas objetivas tanto para a realização de vestibulares quanto para concursos públicos são eficazes para avaliação de concursantes num concurso de massa é inviável uma prova só discursiva mesmo que haja várias dessas questões não terá representatividade dos conteúdos dos programas a serem cobrados na sua correção o máximo que se consegue é minimizar a subjetividade do julgamento assim é sempre necessário que ao lado das questões subjetivas haja sempre uma bateria de questões objetivas quanto a simular situações reais de carreira pretendida isso deve ser feito enfim aqui não pertine por esse trecho e para evitar subjetividade de julgamento e protecionismo os exames práticos devem ser públicos informou a organizadora ouvida pela folha dirigida eu trago aqui também um outro comentário de Paulo Estrela no seguinte sentido a prova objetiva tem a vantagem de se for bem produzida medir o conhecimento do candidato nas diversas áreas sem cair na subjetividade de avaliações discursivas que exigem um exército de corretores com visões diferentes e com peso diferente na pontuação dada uma prova discursiva pode gerar várias notas diferentes dependendo de quem corrige por isso normalmente uma questão discursiva nunca pode ser corrigida por um único corretor normalmente são dois se as notas dadas por ambos forem muito divergentes é necessário um corretor minerva o terceiro corretor fecha aspas e aqui eu teria outros elementos senhor presidente mas acho que são o suficiente ou seja hoje e aqui concluo então com considerações feitas por Marcelo Portela presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos que frisou a consagração internacional do modelo de provas objetivas aspas hoje a possibilidade de o candidato ser mal avaliado é mínima por isso as provas objetivas são um modelo usado em larga escala no mundo todo fecha aspas senhor presidente eu acho que em time que está ganhando não se deve mexer esse modelo de concurso atualmente prevendo prova objetiva na primeira fase tem sido satisfatório e se nós recuarmos dessa regulamentação estaremos favorecendo que uma série de instituições ministeriais adotem essa posição que não parece a mais a que traz a segurança que a objetividade traz por isso pedindo venha ao eminente relator e também ao eminente procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro que trouxe a proposta voto pela manutenção das regras atuais palavra o conselho do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho senhor presidente antes de entrar o método da proposta queria aqui render minhas homenagens ao senhor procurador-geral do ministério público fluminense doutor marfan martins vieira cuja história se confunde com a história do ministério público brasileiro dos argumentos trazidos por vossa excelência presidente dois me chamam atenção me calam fundo um primeiro estabelecimento propriamente do poder regulamentar do conselho vossa excelência quando abre a divergência diz que cabe ao conselho nacional do ministério público traçar as linhas mestras que devem orientar administrativamente no caso a conduta do ministério público brasileiro de modo a eliminar eventuais divergências justamente no processo seletivo de ingresso de membros do ministério público então vossa excelência primeiro levanta uma argumentação consistente no sentido de estabelecer uma unidade na regulamentação quer dizer havendo de prosperar a proposta nós teríamos ao invés de um poder regulamentar um poder de trazer conflitos justamente numa área que é espelho vitrine que é a área da seleção e a segunda também de outra natureza que não administrativa mas andragógica diz respeito ao modo pelo qual o modo pelo qual se estabelecerão os modos as formas de seleção no ministério público foi dito foi dito aqui em outra questão que toda seleção implica escolhas então como é que o ministério público selecionará bem e corretamente seus membros então na proposta anterior havia existem três formas uma forma objetiva pela qual se faz uma eliminação daqueles candidatos que se que reúnem as condições mínimas que se quer reúnem as condições mínimas para exercer essa importante função que se trata da prova objetiva as duas etapas subsequentes isto é a etapa subjetiva das provas subjetivas e a prova subjetiva de caráter oral elas dão uma amplitude ao processo seletivo então o conselheiro Jefferson vossa excelência que também participou de muitas bancas de seleção para o ministério público do trabalho nós teríamos claro uma escolha toda escolha é parcial mas essa seria dentre as escolhas possíveis a que mais que mais possibilita a uma comissão examinadora selecionar com os critérios escolhidos pela instituição aqueles candidatos que podem que podem usufruir e desempenhar corretamente a função de ministério público então adiro a divergência inaugurada por vossa excelência senhor presidente senhor presidente evoluir é preciso e eu tinha analisado isso bem inclusive em conversa com o conselheiro Jarba Soares e verificava que quanto a unidade eu acho que ela está protegida com a proposta do relator assim como com relação a questão regulamentar porque o que se está propondo propõe o relator é modificar nossa resolução então o argumento que cada ministério público podia marchar de uma forma não vejo por aí mas aqui hoje me calou fundo permitindo usar um termo específico do conselheiro Luiz Moreira um outro argumento que é a questão da simetria que é muito cara vejam vossas excelências que permitir a alteração agora da forma que está era permitir que tivéssemos uma formatação de concurso para o ministério público em alguns locais e outra para a magistratura justamente quando a gente define e defende simetria quantas e quantas vezes nós já verificamos simetria ou argumento de não é necessário fazer uma simetria entre o ministério público e a magistratura e aqui nós iríamos regulamentar para quebrar quebrar esta simetria para estabelecer e prover justamente na vitrine que é a porta de ingresso uma norma diferenciada então esse argumento específico me fez modificar o meu posicionamento que era plenamente favorável a proposta de retificação da resolução nos termos ofertados pelo relator para com este argumento agora acompanhar a divergência presidente posso passar com a olhada dos votos ou alguém conselheiro ainda pretende usar a palavra eu gostaria brevemente eu ouvi atentamente o debate colocado mas aqui como integrante até do ministério público de um estado menor estado de roraima vejo com muita preocupação essas intervenções do conselho nacional do ministério público nos concursos locais especialmente porque acaba que normalmente os estados menores é que mais sentem esse tipo de intervenção com a devina vênia a todos os conselheiros aqui presentes eu entendo que o conselho não pode não tem esse poder de determinar qual é a melhor forma realmente do do ministério público de determinada região localidade do país escolher os seus agentes porque ao caminharmos nesse sentido não muito tempo quem vai ter que fazer o concurso para esses locais vai ser o próprio conselho nacional do ministério público a entidade vai alocar o recurso vai pedir para o conselho nacional do ministério público a vir a fazer essas provas montar essas bancas e realizar o certame porque tudo é colocado em dúvida então particularmente nesse ponto eu não vejo o motivo não vejo o poder do conselho nacional de realmente determinar concordo que seria o ideal uniformizar poderia ser uma espécie de recomendável uniformizar agora daí exigir sem uma lei específica que determine a realização do concurso assim ou assado eu acho que o conselho nacional não tem esse poder e nós aqui já tivemos muitas discussões sobre concurso público aqui no conselho nacional é aquela velha história podemos entrar no mérito das questões não podemos cada hora a gente decide de um jeito nesse ponto aqui na composição passada eu pude observar isso concretamente horas não é estar interferindo no mérito da questão não pode horas não vamos corrigir aqui a questão vamos passar o candidato então eu tenho muita preocupação com a intervenção excessiva do conselho nacional na realização dos concursos e basicamente aqui vou também com devida vênia divergido do nosso presidente mas acompanhar integralmente o relator porque entendo que não prejudica vamos dizer assim a resolução a abertura como disse não há uma notícia concreta de que está havendo um subjetivismo alguma coisa temerária até em relação ao concurso do Rio de Janeiro há uma como foi colocado que é uma tradição o concurso é feito lá há anos eu fiquei agora um pouco em dúvida com relação o que o conselheiro Agas falou com relação a simetria a magistratura do Carioca não seria assim ou seria eu não entendi não seria assim porque ela é regulamentada também por uma resolução do CNJ que disciplina a forma da feitura do concurso e é exatamente nesses termos e é isso que me chamou a atenção porque se a gente não tivesse regulamentado também para a magistratura não teria a dúvida de acompanhar o relator mas de qualquer maneira eu realmente vejo com muita preocupação essa excessiva intervenção e alerto aqui aos conselheiros que nós caminhamos para isso para que o Conselho Nacional em dado momento vai acabar realmente fazendo o concurso para o Ministério Público de muitas regiões do país que não conseguem fazer o concurso a falta de membros eles procuram quando eles pegam de foi assim isso aconteceu quando eu fui procurador geral quando você faz o concurso próprio é a reclamação no Conselho porque foi próprio quando você contrata a entidade o SESP por exemplo caso de Roraima foi o SESP também é problema então o administrador ele não sabe mais o que fazer para contratar então vai caminhar para isso senhor presidente só mais uma coisa discute-se muito no Ministério Público que de há muito eu vejo isso questão de simetria que eu acho muito importante muito interessante mas essa simetria nos carrega a reboque do Poder Judiciário se o CNJ então nós vamos aguardar se o CNJ por acaso um dia vier a mudar a resolução então nós mudamos a nota para nós continuar a reboque do Poder Judiciário a simetria é muito interessante mas por que a simetria não inicia por nós nós temos que ficar sentados esperando o início da simetria pelo Poder Judiciário pedindo a palavra do Conselho para encaminhar a discussão só aderindo ao que falou o Conselheiro Alessandro e ao relator entendo que o âmbito regulamentar do Conselho o Conselho pode expedir ato regulamentar no âmbito da sua competência que seria zelar pelo artigo 37 caput da Constituição Federal e não vejo essa alteração um concurso com prova objetiva violar nenhum dos princípios constitucionais da legalidade da impessoalidade da moralidade da publicidade ou da eficiência então acho que estaria no âmbito de cada Ministério Público tanto que a gente não padroniza porque o próprio artigo 1 da resolução fala salvo se contrariarem normas constantes em lei orgânica então cada Ministério Público se quiser inserir em sua lei orgânica dispositivo diverso prevendo que a prova vai ser tão somente discursiva poderá eu acho que a padronização do Conselho Nacional no tocante aos concursos devia ser para assegurar a observância das regras do artigo 37 ou seja publicidade impessoalidade não determinar que tipo de prova quando eu na minha época de concurso por exemplo a prova do Ministério Público Federal da primeira fase podia consultar o código seco sem comentar não via nenhuma violação agora a gente padronizou que a primeira fase tem que ser sem consulta eu não via nenhum problema se alguém falasse que a prova objetiva dele é com consulta a legislação C não via nenhuma afronta a qualquer princípio constitucional então eu só ratificando o que já botei acompanhando o relator nesses termos eu estou diante daquela situação que eu concordo com os argumentos concordo com os outros não concordo com os argumentos divergentes é como um bom mineiro e a beleza do colegiado é isso as opiniões as visões diferentes sobre o mesmo tema todos com suas razões republicanas de defender seus pontos de vista eu acho que os argumentos do presidente foram muito razoáveis que é um filtro isso é razoável há uma linha de corte razoável a questão da simetria também suscitada pelo conselheiro Agra uniformização acho isso muito razoável e também não me convence esse rigor autonomia do Ministério Público não acho que isso tudo tem que ser balizado dentro do bom senho da proporcionalidade enfim mas no caso específico eu não vejo o Conselho ao facultar ao Ministério Público adotar um ou outro sistema que ele está deixando de uniformizar é continuar uniformizando do jeito regulamentando do jeito da sua atribuição e aqui no caso específico como foi asseverado pelo eminente conselheiro Marcelo Ferra esse modelo que o Ministério Público do Rio de Janeiro utiliza desde a época da junção dos estados do Rio de Janeiro com a Guanabara não fere os princípios do artigo 37 pelo menos eu não tenho notícia de nenhum tipo de fraude de apadrinhamento pelo menos não se chegou aqui pelo menos na minha época que eu acompanho o Ministério Público há 23 anos nada nesse sentido então outro modelo também tese pode gerar também situações nós temos aí exemplos inúmeros o popenem então o que eu quero trazer o seguinte senhor presidente encaminhando já meu voto que eu não vejo como o CNMP impor um modelo muito restrito aos ministérios públicos desde que haja transparência impessoalidade respeito aos princípios republicanos do artigo 37 dessa forma eu também encaminho a votação no sentido de acompanhar o eminente relator os conselheiros para escolher os votos como voto o conselheiro Alexandre Saliba presidente eu fui o relator originário do pedido de providências encaminhado pelo PGJ do Rio tomar fã e só para rememorar aqui para orientar inclusive os votos no sentido do esclarecimento dos fatos ele me pediu uma liminar e eu me defini entendendo que o relator não poderia em ato próprio revogar uma decisão do colegiado com substanciada na resolução 14 então por isso indeferi a liminar mas como forma alternativa encaminhei o caso uma proposta e confesso que ainda não tenho uma posição 100% de convencimento quanto a um ou outro caminho ouvi atentamente todas as argumentações por conta desse caso fui chamado também no CNJ para acompanhar uma comissão que lá existe visando aperfeiçoamento da resolução 75 que trata do concurso de ingresso na magistratura interessante trazer aqui ao conhecimento dos colegas que o artigo 4 dessa resolução 75 que trata do ingresso de juízes diz que a primeira etapa uma prova objetiva seletiva e a segunda etapa duas provas escritas de caráter eliminatório e classificatório aí por aí vai e no artigo no artigo 43 que trata da segunda etapa o artigo 43 diz o seguinte a segunda etapa do concurso será composta de duas provas escritas aí diz que no 44 que a primeira prova escrita será discursiva e constituída de questões a respeito de disciplinas etc então mostra aqui que a resolução que se caminha no aperfeiçoamento do CNJ para recrutamento de juízes é no sentido da nossa até então existente então aqui o que é proposto é uma alteração só na primeira fase fazendo o seu pesamento tudo o que foi colocado aqui me parece as duas posições são extremamente defensáveis extremamente substanciosas mas me parece que a gente tem que partir da presunção que vai ocorrer um concurso dentro dos parâmetros de legalidade de lisura presunção que goza todo e qualquer ato administrativo da legitimidade aliás é um dos atributos do ato administrativo então me parece que nesse caso aí não há nenhum problema em seguir em adotar a proposta do preferencialmente e mesmo se eu votasse de maneira diversa não estaria sendo contraditório não porque eu não tinha votado estou votando agora o mérito da questão mas me parece que a gente pode muito bem a gente tem essa discricionalidade de alterar de colocar ali o vocábulo preferencialmente e se no futuro daqui para frente situações chegarem a esse conselho em sentido contrário da mesma maneira que foi alterado colocando preferencialmente altera-se retirando essa cláusula preferencialmente mas eu acho que num primeiro momento vamos dar um voto de confiança para todos os ministérios públicos que adotem na primeira fase porque nas outras fases do certame não há alteração só nessa primeira fase então é da maneira que eu voto presidente eu estou suficientemente preparado para decidir diante das ponderações que foram colocadas aqui o que me sinto mais à vontade é de acompanhar o voto do eminente conselheiro Alexandre Saliba o voto do conselheiro Leonardo Farias no primeiro momento eu fiquei simpático com a proposta do procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro mas depois refletindo melhor sobre o tema eu concluí que determinadas matérias de fato precisam ser padronizadas e uma delas é o concurso público tal como já o foi pela nessa resolução e um outro exemplo também avançar no momento oportuno é a questão correcional mas isso é uma outra matéria então por essa razão eu acompanho a vossa excelência ao relator e acompanho a divergência iniciada por vossa excelência vota o conselheiro Leonardo Carvalho já havia votado senhor presidente a questão como eu falava eu aqui não desconfio de absolutamente ministério público algum entendo que todos absolutamente todos e sobretudo do Rio de Janeiro onde estive na sede do ministério público estive com o procurador geral do ministério público e pelo que o vi e vi sobre ele sobre a administração dele não é um administrador de primeiro mandato já esteve à frente daquele ministério público em outras assentadas e sei perfeitamente que se houver essa modificação fraude não haverá mas repito o que preciso ver e o que estou defendendo agora é a questão da simetria permitir essa modificação agora desta forma creio que não seja um bom momento e aqui nós não estamos aqui com isso dizer que estamos a reboque do CNJ ou de quem quer que seja podemos ser até pioneiros que o fôssemos não tivéssemos editado posteriormente esse regramento tivéssemos inaugurado esse regramento aqui como norma daqui então diante disso pedindo venha mais uma vez ao conselheiro Claudio Portelli e aos demais que o acompanharam eu sigo a divergência para manter a resolução tal qual como ela se encontra conselheiro Leonardo Carvalho senhor presidente inicialmente gostaria de cumprimentar o procurador geral do Rio de Janeiro que esteve em nosso gabinete expondo as razões de sua pretensão que demonstra a o aspecto combativo que o faz na defesa dos interesses do Ministério Público do Rio de Janeiro e o fez muito bem li atentamente o voto do conselheiro Claudio e as ponderações do conselheiro Saliba mas entendo que há necessidade de haver uma uniformização com bem destacado por vossa excelência então não desmerecendo os argumentos que foram expostos de forma aguerrida pelo conselheiro relator e pelos demais que o acompanharam mas eu entendo que se o conselho editou a resolução que disciplina os aspectos que devem ser observados quando da elaboração das provas eu não vejo que estaria aí havendo uma violação autonomia do Ministério Público competiria sim diversamente do que destacado o conselheiro ferro que se o conselho editou a resolução número 14 não é isso? Número 14 ela ela o conselho tem essa competência de assim dispor e o conselheiro está livre pelo aspecto de que o momento de ser a primeira etapa ou segunda etapa eu vejo que se o conselho tende diante da realidade nacional não desmerecendo o aspecto tradicional que nunca houve qualquer questionamento conforme defendido pelo procurador geral mas nós temos uma missão aqui de uniformizar de estabelecer regramentos para todas as unidades ministeriais do nosso país de fazer com que o estado do Amapá observe as mesmas regras do estado do Rio Grande do Sul claro que existem realidades particulares mas nessa perspectiva eu vejo que por prudência nós deveríamos seguir essa orientação da uniformidade e também da simetria destacada pelo conselheiro Agra por essas razões pedindo aos que dissentiram do nosso entendimento sigo o que proposto pelo presidente vota o conselheiro não vou recolher os votos mas para não ter confusão o conselheiro Alessandro Tramuzzo vota com o relator o conselheiro Mário Bonsalha acompanha a divergência o conselheiro Luiz Moreira acompanha a divergência como vota o conselheiro Jefferson Coelho devido a venda presidente dos demais colegas que pensam o contrário eu voto com a divergência o conselheiro Jarba Soares acompanha o relator como vota o conselheiro Antônio Duarte presidente por meio bem lembrado do nosso conselheiro Walter Agra evoluir é preciso então e me parece também aqui destacando com o doutor Mário que no que está se ganhando não se mexe me parece que lá no Rio eles estão ganhando porque já há vários concursos que eles têm realizado dessa forma e me parece que tem sido bem sucedido aqui no logo no início aqui do nosso regimento interno no artigo segundo inciso primeiro repetindo a norma constitucional fica claro que o papel deste conselho é lá pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e mais e logo no inciso segundo é lá pela observância do artigo 37 a mim me sensibilizam mais os argumentos sem demérito dos demais que são muito bem expostos e concatenados me sensibiliza mais o argumento de que a porta estreita continuará sendo estreita sendo prova objetiva sendo prova discursiva eu já me submeti a todas elas e em relação a elas me senti suficientemente avaliado em todas as etapas portanto eu penso que não poderíamos engessar os Ministérios Públicos Brasileiros e não haveria no meu modo de pensar prejuízo a uniformização porque o conselho dá o norte mas também não pode colocar uma camisa de força nos Ministérios Públicos me parece que nesse caso se nós realmente não seguirmos uma orientação um pouco mais próxima daquela que o nobre conselheiro relatou a linha avô com tanta precisão eu penso que nós estaríamos podando de certa forma autonomia de cada um dos Ministérios Públicos Brasileiros em razão desses argumentos enaltecendo a iniciativa do conselheiro Saliba de provocar justamente essa proposição eu acompanho integralmente o voto do nobre relator conselheiro portanto Antônio Rocha acompanha o relator e a questão realmente é só confirmar aqui doutor Marcelo Ferra acompanha o relator e o relator acompanha o relator beleza então a questão realmente ela é polêmica porque houve empate sete votos pela pelo voto relator e sete votos com a divergência observa entretanto o que dispõe o parágrafo 1 do artigo 151 do regimento interno do conselho nacional 151 o plenário votará em primeiro lugar a proposta do relator no que se refere a resoluções ressalvados os destaques dela requeridos e as emendas que serão votadas em separado parágrafo 1 a proposição considerar-se a aprovada se obtiver o voto favorável da maioria absoluta do plenário será publicado no diário oficial da união não tendo alcançado o quórum de 8 votos a resolução portanto está mantida o presidente até acrescentar aqui porque pela regra de desempate vai ter uma emenda coincidentemente minha quando a proposta não acompanha a maioria não é o caso que aí precisa do ploro qualificado ela é dada como rejeitada o voto então nesse caso por dois motivos não é? não está escrito chegamos chegamos quando não ela é considerada de qualquer forma existe existe norma específica no que se refere à resolução eu vou eu vou proclamar portanto o resultado é tendo havido empate no julgamento da proposta de alteração da resolução em 7 a 7 não tendo sido alcançado o quórum mínimo exigido pelo parágrafo único do artigo 153 do regimento interno do conselho nacional do ministério público mantido está a redação atual da resolução número 14 relatoria com vossa excelência via PCA o concurso está mantido não empate pelo empate julga cada dia continua mas aí pode fazer registro da presença aqui de algumas pessoas nesse plenário eu queria acreditar a presença dos procuradores gerais além do doutor Marfan doutor Marco Antônio Neves do ministério do Pará o Fernando Francisco Cruz do Amazonas Líos Marcos do Santa Catarina Marcelo Vets do ministério público militar e os presidentes da associação Cazé Eduardo do ANPR Robalinho do ANPR e o outro ANPT e doutora Norma Gera presidente de lei da CONAP Obrigado Bem-vindo a tua homenagem sintam-se homenageados pelo colegiado e gostaria de registrar também a presença sempre bem-vinda e é uma brincadeira que eu sempre faço do controle externo do conselho nacional do ministério público se dá através da CONAP O conselheiro Agra ele indica adiamento do item 100 da pauta fica registrado portanto o adiamento do item 100 Como agora prosseguiremos no julgamento da pauta sem sustentações orais eu gostaria de fazer um breve relato da situação envolvendo o assassinato do promotor do ministério público de Pernambuco fato lamentável é um fato que temos todos a repudiar que um cidadão sendo ele membro do ministério público ou não membro do ministério público ou mais razão em razão do ofício que desempenha tenha sido brutalmente assassinado da forma como foi assim que tomei conhecimento do ocorrido mantive contato telefônico com o doutor Fenelon procurador geral de justiça de Pernambuco conversamos há algum tempo ele estava no local onde ocorreu o infausto orientando ali e tomando conhecimento das primeiras linhas investigativas e de retorno à cidade de Recife eu tomei durante esse período em que ele se deslocava de retorno à cidade de Recife eu tomei duas providências iniciais no âmbito do conselho nacional do ministério público eu destaquei dois conselheiros para que se deslocassem ao local e verificassem pessoalmente o que se passava e como estava sendo encaminhado o problema é indiquei o conselheiro Mário Bonsalha na qualidade de corregidor nacional em exercício em razão das férias do do nosso corregidor nacional e designei o conselheiro Marcelo Ferra que é o titular da comissão de autonomia e do aqui no âmbito do conselho nacional e me pareceu a comissão mais mais próxima a tratar do assunto os dois então se deslocaram para a cidade de Recife e ali tiveram contato com as autoridades locais inclusive o procurador geral de justiça no âmbito da procuradoria geral da república me pus à disposição do doutor Fenelon para envolver a polícia federal no caso se ele assim o entendesse evitando assim qualquer conflito nesse momento que poderia haver entre a polícia civil do estado de Pernambuco polícia militar do estado de Pernambuco e a polícia federal coloquei-me eu mesmo à disposição dele dizendo que se ele achasse necessário eu me deslocaria para Recife e ali ficaria pelo tempo necessário se o recado fosse passado de que não se toca desta maneira em membro de ministério público ele inicialmente disse que a minha presença no momento poderia ser adiada eu ainda irei no momento próprio a Recife tratar desse assunto e indiquei então no âmbito do ministério público federal como providência do procurador-geral da república indiquei três colegas para acompanhar também essa questão indiquei o doutor Elton Saraiva que é quem cuida da matéria constitucional no gabinete do procurador-geral da república indiquei o doutor Chaves Neto procurador-chefe da procuradoria regional da república da quinta região situada em Recife e indiquei o doutor Rafael procurador-chefe da procuradoria da república em Pernambuco cuja sede a PRPE tem sede na cidade de Recife os três também estiveram em contato com todas as autoridades ali estão enfim acompanhando com uma distância conveniente as investigações conversei com o governador do estado de Pernambuco deixei a ele clara a minha preocupação não tanto com a pressa na elucidação do fato mas com a perfeita elucidação do fato é que esse assunto realmente fosse tratado de forma exemplar mas que a correria não de nenhuma forma pudesse tornar questionável o resultado das investigações ele também se mostrou sensível a condução do problema e assim foi feito aqui o doutor o conselheiro Marcelo Ferra instaurou o procedimento próprio nome da sua comissão e o conselho com a distância conveniente que reclama a situação acompanhará de perto o desenrolar dos fatos ocorridos em Pernambuco então a minha preocupação foi de dar uma pronta resposta e de mostrar que o Ministério Público Brasileiro está atento e responde de forma ágil e com a ponderação e com o nível necessário que o problema requer são essas explicações que eu gostaria de dar ao colegiado enfim de dar ao público em geral para mostrar a preocupação do Conselho Nacional e do Procurador-Geral da República na condução desses problemas é preciso botar luz que um órgão encarregado da perseguição penal não pode não pode não deve e não será alvo alvo de assassinos e fascínoras a nossa resposta será a altura primeiro eu quero cumprimentar a vossa excelência pelas iniciativas com os colegas conselheiros Mário Bonsagre e Marcelo Ferra e dizer da importância de enfrentar situação como essa o Ministério Público de Minas Gerais passou por situação semelhante há alguns anos e agiu muito rapidamente com cooperação da polícia civil no caso específico apoio na época não havia o Conselho Nacional do Procurador-Geral da República o envolvimento pessoal do governador em pouquíssimo tempo para até nossa surpresa conseguimos identificar o assassino os seus compassos e a organização criminosa que estava por trás e não só e não só que é o mais importante enfrentamos os assassinos mas a organização criminosa tanto que os postos de gasolina dessa organização todos foram fechados e foi uma lição para o Brasil e no caso específico para Minas Gerais e a organização criminosa que estava por trás do vigor do Ministério Público e da forma que nós enfrentamos a matéria então eu quero cumprimentar a vossa excelência pelas iniciativas e dizer que o mais importante que a vossa excelência disse aqui até agora é que o CNMP o Ministério Público não vai ficar parado omisso ou deixar que as coisas se resolvam de forma simplória então eu quero cumprimentar a vossa excelência e dizer inclusive que toda a expertise do Ministério Público que rapidamente conseguiu chegar no caso concreto do assassinato do nosso colega Francisco José Lins do Rego Santos esteja à disposição para ações cooperativas presidente queria dizer também que eu e o conselheiro Marcelo Ferro como a vossa excelência já o disse estivemos lá no em Recife junto ao Ministério Público do Estado de Pernambuco representando esse conselho levando a palavra de apoio institucional aos membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco estivemos presentes ao velório e ao sepultamento do membro do Ministério Público tivemos contato com parentes da vítima expressamos as condolências em nome do Conselho estivemos também reunidos com o Governador do Estado a quem transmitimos a preocupação com a a situação da própria região do Agresse do Estado de Pernambuco onde há há muito tempo notícias frequentes da presença de grupos de pistoleiros alguns deles já identificados na CPI da Pistolagem no ano 2000 alguns desses personagens citados lá atrás nessa CPI da Pistolagem figuram hoje como supostos envolvidos nesse crime temos convicção de que há uma determinação das autoridades locais de apuração dos fatos lembro que não se trata de conceder privilégio a membro do Ministério Público o homicídio de qualquer ser humano o assassinato de qualquer ser humano é um ato execrável e hediondo no caso de membros do Ministério Público de juízes poderíamos também acrescentar de jornalistas tratam-se de profissionais que estão exercendo função de grande importância para a sociedade e que por isso se tornam frequentemente visados quando o cidadão vê que o crime se atreve a abater membros da magistratura do Ministério Público o cidadão se sente fragilizado pois se tratam de agentes políticos que justamente devem resguardar os direitos e garantias individuais de todos e garantia segurança a persecução criminal etc portanto foi muito importante o pronto posicionamento deste Conselho Nacional Eu acho que pela detinência da matéria eu submeto ao Conselho e determinando em seguir o processamento regular com regular distribuição e que o assunto siga siga o assunto na forma regimental duas propostas de resolução e regimentalmente eu deveria ler a proposta de resolução eu vou me limitar a ler a emenda que é autoexplicativa determinando em seguida o processamento regular dessas resoluções são duas elas a primeira institui o sistema de proteção pessoal de membros servidores e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da atividade funcional do Ministério Público e a segunda institui a política de segurança institucional e o sistema nacional de segurança institucional do Ministério Público e das outras providências apresento portanto esse projeto dessas duas resoluções determinando ao senhor secretário-geral que promova o processamento de estilo vamos dar o andamento regimental eu só pediria que todos nós fizéssemos esse esforço para que essas resoluções já não sem tempo venham à luz e que haja uma uniformidade no tratamento de ambas as matérias no âmbito do Ministério Público brasileiro até naquele prazo que seria importante também que estendesse aos procuradores gerais a presidente das associações de classe interessados possibilidades de sugestões que eu acho que seria extremamente interessante ouvir não só as chefias institucionais como a classe em geral com certeza na esteira do que vossa excelência acaba de propor também trago aqui a lembrança a todos os eminentes conselheiros do previsto no artigo 40 parágrafo 4º inciso 2 da nossa constituição a questão da aposentadoria para servidores públicos que exerçam atividades de risco então de lés de ferenda essa questão já foi trazida em outras oportunidades sempre que acontece um crime de sangue como esse aconteceu com a Patrícia no Rio de Janeiro colega estadual mas essa questão surge e depois arrefece então acho que é um momento também de se instaurar qualquer coisa nesse sentido sensibilizando o Congresso Nacional para que regulamente a questão da aposentadoria especial para aqueles que atuam em atividade de risco para criar um parâmetro que até hoje existe uma lacuna um vácuo legislativo nesse sentido então volta e meia esse assunto é trazido à tona me parece que na última discussão falava-se em 20 anos de magistratura de Ministério Público acumulado com 50 anos de idade ou 53 alguma coisa nesse tipo para diferenciar porque realmente policiais promotores juízes enfim se encontra nessa situação era isso presidente e parabenizando vossa excelência pela iniciativa vamos retomar então a pauta não podemos prosseguir mais um pouco para que possamos descongestionar um pouco a pauta vai ser melhor ou vai ser o conselheiro o conselheiro o conselheiro o conselheiro Luiz Moreira quer apresentar também uma proposta de resolução meu presidente senhores conselheiros eu trago aqui uma proposta de resolução conselheiro Jefferson que é uma proposta de regulamentação das férias dos membros do Ministério Público eu passo aqui senhor presidente antes de lhe entregar lê só os considerandos dispõe proposta de resolução dispõe sobre as férias dos membros dos membros dos Ministérios Públicos da União e dos Estados aí o conselho da União do Conselho Nacional do Ministério Público no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130A parágrafo 2º inciso 2º da Constituição e com fundamento no artigo 220 seguintes da lei complementar 75 no artigo 51 da lei complementar 8.625 considerando que o trabalhador tem direito subjetivo não só a férias mas também o recebimento de um terço a mais do que o salário normal nos termos da Constituição Federal considerando que os membros do Ministério Público têm assegurado para a Força de Direito Complementar e Federal direito a férias considerando a necessidade de regulamentação das férias do membro do Ministério Público da União e dos Estados eu proponho uma resolução a resolução tem 11 artigos senhor presidente ela tenta criar uma normatividade específica atinente às férias eu lembro que vossa excelência foi sabatinado e recentemente quando da sabatina mas também recentemente foi inquirido sobre a questão das férias no Ministério Público ou seja 60 dias de férias e se trata de algo absolutamente importante não apenas para o Ministério Público para a sociedade e é com esse propósito que essa resolução pretende regulamentar o gozo das férias então passa as mãos de vossa excelência proposta de resolução e requer a tramitação regular ou por lidar a proposta de resolução determina o processamento de estilo do ato normativo senhor presidente temos outra proposta de resolução aqui também pode não conselheiro senhor presidente o conselheiro Esdras Dantas e eu estamos apresentando aqui uma proposta de resolução que visa a retirada do inciso quinto do parágrafo segundo do artigo sétimo da resolução 23 ela diz o que aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser removida parágrafo segundo a publicidade consistirá inciso quinto na concessão de vistas dos autos mediante requerimento fundamentado do interessado repito requerimento fundamentado do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil este inciso quinto que se pretende retirar a pretensão é agasalhada no que dispõe o artigo sétimo incisos treze e quinze da lei federal que é o estatuto dos advogados o Brasil que diz o seguinte são direitos dos advogados examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários legislativos ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento mesmo sem procuração quando não estejam sujeitos a sigilo assegurado a obtenção de cópias podendo tomar apontamentos inciso quinto ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou em repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais e aqui o que se ataca no inciso quinto da resolução é a exigência de um requerimento fundamentado certo inclusive é bem redundante quando ela fala o requerimento fundamentado do interessado ou do seu procurador geral essa resolução é de 2007 conselheiro Jarbas certamente sem a participação de vossa excelência nesse conselho que não teria permitido coisa dessa natureza mas como eu digo sempre que progredir e prosseguir é necessário esta é a proposta do seu presidente que segue assinada por mim e pelo conselheiro Ejres Dantas da resolução e determino o processamento de estilos segundo a norma regimental eu vou antes de prosseguir com a eu vou falar duas observações quanto a pauta eu vou valorizar na sequência dos julgamentos aqueles que já obtiveram votos na pauta eletrônica que é a maneira que vejo de agilizar os feitos então eu gostaria que os votos já proferidos na sessão eletrônica que haja só uma referência para que possamos ganhar tempo com o julgamento disso antes disso eu vou passar a palavra ao corredor nacional para referendar uma abertura de pade é o item 99 da pauta processo número 1 1166 barra 2013 promotor de justiça Newton Carneiro Vilhena insério público da Paraíba foi já uma decisão de abertura de pade ainda prolatada pelo conselheiro Jefferson Coelho que ressalta a importância daquele projeto de resolução recentemente apresentado pelo conselheiro Luiz Moreira de relatoria hoje do conselheiro Cláudio esse processo estava aqui desde o dia 18 de agosto só para referendar e dar sequência a um processo administrativo disciplinar então é apenas isso de acordo referendado vamos então o item 24 item já votamos na eletrônica você diz então quem votou na ação eletrônica tá já vou chamar aqui então o item 24 da pauta que é o processo 80 barra 2011 traço 84 relator conselheiro Mário Bonsalha e nesse já votaram eletronicamente é o item 24 já votaram aqui 10 membros os conselheiros Jarba Soares Jefferson Coelho Leonardo Carvalho Luiz Moreira Antônio Duarte Marcelo Ferra Esdras Dantas Walter de Agra Cláudio Portela e Alessandro Tramurras acompanhando o voto do relator que é o conselheiro Mário Bonsalha quem peça se possível um resumo da maneira presidente só uma consideração se pudesse assim eu que já votei assim após só manifestar assim quem já votou assim nosso caso se fosse alterar senão já considerava votado pode ser? eu pediria àqueles que votaram se for alterar para avisar porque se for retornar a votação nós vamos votar duas vezes serão duas sessões isso senão já considera votado só presidente eu vou ler a emenda talvez seja o suficiente já com o relator procedimento de controle administrativo revisão de decisão do conselho superior do ministério Pudela Goas que indeferiu a aposentadoria compulsória por invalidez pedido improcedente o presente procedimento é por objeto a revisão de decisão do conselho superior do ministério público do estado de Alagoas que indeferiu a aposentadoria compulsória por invalidez de promotora de justiça verifica-se da análise dos autos a inexistência de irregularidade no que tange ao indeferimento da referida aposentadoria compulsória existência de laudos médicos atestando a aptidão do membro para o exercício das atividades inerentes ao cargo a decisão do conselho superior do MP de Alagoas harmoniza-se com os princípios estabelecidos no artigo 37 da constituição federal em procedência do procedimento de controle administrativo senhor presidente como voto bom eu vou colher os votos daqueles que não votaram eletronicamente como voto o conselho é Alexandre Saliva ausente justificadamente momentaneamente Leonardo Farias eu também com o relator procuro resultado o conselho a unanimidade qual foi a conclusão do seu voto conselheiro Mário a conclusão do voto em procedência do procedimento em procedência do pedido nos termos do voto do relator senhor presidente é só para não haver risco de a gente perder a oportunidade eu tenho um PAD cujo prorrogação de prazo para referendar é só dizer o número se você despedir processo 25 barra 2013 eu estou é extra pauta é extra pauta submetendo ao conselho a prorrogação por mais 3 meses do PAD ponto prorrogação é o processo é o número 25 barra 2013 traço 36 senhor presidente só para dizer também tem um embargo de declaração item 11 não só para dizer só para dizer sobre eu estou pronto para fazer qualquer coisa eu tenho voto por todos os lados todos nós conselheiro Mário todos nós é que tem um caso é então vamos lá prorrogação todos de acordo com a prorrogação de acordo de acordo prorrogado nos termos da proposta do relator é conselheiro Cláudio vossa celeste também tem prorrogação dá para resumir ou porque se não é para o final sim processo administrativo disciplinar membro do ministério público do trabalho prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos da comissão processante por 30 dias estão em fase final do relatório só mais 30 dias para eles terminar o relatório todos de acordo com a prorrogação definida vou chamar agora o item 21 da pauta o processo é o 2178 barra 2010 traço 75 o relator também é o conselheiro Mário Bonsalha e já votaram acompanhando o relator o conselheiro Alessandro Tramujas Luiz Moreira o processo é o 2178 2010 item 21 da pauta já acompanharam o relator Alessandro Tramujas Luiz Moreira Jefferson Coelho Jarba Soares Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator quem peça um resumo da questão presidente vou ler de novo emendas que talvez seja o suficiente o voto está na íntegra na sessão eletrônica recurso interno reclamação disciplinar membro do Ministério Público do Estado de São Paulo suposta omissão quanto ao dever de se declarar suspeito previsto na lei complementar estadual 734-93 prescrição desprovimento recurso interno interposto em face de decisão monocrática do excelentíssimo corregidor nacional que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar por entender ter transcorrido em alves o prazo de prescrição quanto a infração funcional por inobservância do disposto no artigo 169-6 culminado com o 133-6 da lei complementar 734-93 bem como pela ausência de indícios de faltas funcionais não abrangidas pela prescrição operou-se de fato a prescrição quanto a infração disciplinar por afronta ao referido dispositivo da lei complementar estadual tendo em vista o prazo prescricional de dois anos previsto no artigo 246-1 da mesma lei por outro lado inexistência de notícias sobre a eventual apuração criminal da falta imputada ao membro o que faz incidir o prazo de prescrição previsto na norma administrativa e não a norma não o prazo prescricional penal conforme jurisprudência do superior tribunal de justiça desprovimento do recurso outros aspectos do voto passa a colher os votos então como vota o conselheiro Antônio Duarte eu queria só que verificar se a colega que me antecedeu aqui no conselho eu já não teria votado porque foi apregoada agora pela primeira vez não Maristé José Lázaro mas a sessão eletrônica é apontamento gente o processo está apregoado para julgamento agora sim não teve não teve é fácil vota não há anotação de voto eu voto então com o relator como voto o conselheiro Alexandre Saliba o relator está votando pelo arquivo desprovimento do recurso com o relator presidente conselheiro Esdras Dantas com o relator conselheiro Leonardo Farias com o relator também eu também também eu proclamo o resultado o conselheiro a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator chama julgamento item 32 da pauta é o processo 574 barra 2012 traço 20 pedido de providências o relator também senhor presidente muito embora não tenha presenciado do relatório mas nessa eletrônica eu já tinha já havia debatido sobre o tema no ah tá desculpa que eu tava fui ao banheiro ah tá desculpa presidente que eu não presenciei então vamos lá o relator também é o conselheiro Mário Luiz Monsal e temos aqui oito votos deixa eu só marcar aqui para não ter confusão o relator Leonardo Carvalho peraí Leonardo Carvalho o que mais relator com relator com relator é isso é isso deixa eu só achar aqui Marcelo cadê Marcelo Marcelo Fé Moreira não abriu divergência não ele modificou depois é é com relator e o Luiz Moreira abriu o conselheiro Luiz Moreira com relator então nós temos aqui até agora um dois três quatro cinco seis sete não tá faltando um são oito não é que o voto ele é todo ah nós temos sete sete votos inclusive o relator são eles conselheiro é Alessandro Tramujas conselheiro Luiz Moreira conselheiro Marcelo Ferra conselheiro Cato Portela conselheiro Walter Agra conselheiro Leonardo Carvalho passa a palavra ao relator para o resumo do caso todos acompanham o relator é aqui um pedido de providência instaurado a partir de recebimento de cópia do acordo 892-2012 do TCU prolatado em resposta a consulta a consulta quanto aos critérios para concessão manutenção do pagamento da pensão por morte a filha solteira maior de 21 anos com apoio no artigo 5º para com o único da lei 3.373 12 de março de 58 combinado com o artigo com lei 6.782 19 de maio de 1980 realizado o julgamento aquela corte ante a mudança de orientação simulada quanto ao assunto deliberou pertinente aspas encaminhar cópia das mesmas peças relatório voto e acordo tanto a consulente como a controladoria geral da união o conselho nacional de justiça CNMP aos órgãos do controle interno dos poderes legislativos e judiciários para ciência e orientação juntas às unidades judicionadas esse é o brevíssimo relatório a emenda é o tribunal de contas o tribunal de contas da união encaminhou para exame deste conselho as diretrizes anunciadas no acordo 892 de 2012 a decisão reflete uma mudança de paradigma contra o tratamento dispensado da filha maior de 21 anos pensionista do regime geral por entendimento sumulado da corte de contas oportuna ciência do aresto da corte de contas às unidades do parquê sem prejuízo do encaminhamento dos autos à comissão de controle administrativo financeiro do CNP para análise portanto veja do julgo esse caso ele remete apenas para conhecimento e aplicação da súmula nesses termos não só para conhecimento para conhecimento dos ministérios públicos e encaminhamento à comissão de controle administrativo e financeiro para os fins entendidos cabidos paciência apenas procedência do pedido de providência nos termos do voto relator é isso? passo a colher os votos o conselheiro Jefferson Coelho eu só tenho exatamente essa pequena ressalva porque o voto é no sentido do encaminhamento apenas e o voto no sentido da observância do acordo do tribunal de contas pelo ministério público a divergência essa é daquelas matérias também é presente é porque está encaminhando o acordo às unidades do ministério público e eu estou votando no sentido de que seja determinado o cumprimento do acordo do TCU no âmbito do ministério público até eu fiz uma observação no meu voto eu acompanhei mas observando que para mim a decisão do TCU tem o mesmo peso que a do TCE pode ser TCU vincula os ramos da união e TCE os ramos do Estado então assim às vezes impor ao Estado uma orientação do TCU eu esclareço a minha posição como se trata de decisão do TCU em princípio não vincula diretamente os ministérios estaduais vincula é claro o ministério da união e quanto ao ministério da união penso que o mero encaminhamento do acordo já deve levar a que observe obviamente a orientação do TCU porque será o TCU mais adiante que irá julgar as aposentadorias e no tocante aos MP estaduais há que se dar ciência e aí conforme as peculiaridades legislativas locais eles haverão que se posicionar então deixa eu só entender aqui as consequências da decisão então nós teremos duas fórmulas de aposentadoria não uma para o ministério da união na qual se se acata a proposição do tribunal de contas da união dizendo que a queixa é 17% não é o 17% a questão da dependente tratamento dispensado a filha maior de 21 anos é mais específico ainda da matéria do tribunal de contas é mais específico ainda não é nenhum é porque o relato olha aqui a questão diz respeito aos critérios para concessão e manutenção do pagamento de pensão por morte a filha solteira maior de 21 anos com apoio nos dispositivos legais mencionadas são leis federais então eu tenho certeza a convicção de que essa orientação do TCU vincula claro o MPU e aí vincula o MPU se vincula os MP estaduais eu penso que dependa do exame da legislação local na verdade não vincularia mas evidentemente que poderia se aplicar por analogia então veja mas eu manteria eu manteria essa ciência porque a minha preocupação é só essa mistura de competências entre TCU e CNMP mas é só encaminhar não vejo qualquer dificuldade só encaminhando só encaminhando e dos estados conhecimento de qualquer maneira de qualquer maneira para aspectos visituais que o voto não tenha conseguido resolver nesse momento temos encaminhamento a comissão de controle administrativo financeiro para análise mas conselheiro relator uma questão do conselheiro Jefferson levanta a questão crucial porque nesse caso aqui a competência não é do CNMP a competência de contas da União eu até estou vendo aqui estou vendo aqui essa sessão eletrônica eu vou ter assim aplicar na espécie a determinação constitucional previsto no artigo 71 inciso 3 aqui eu estou lendo o que eu escrevi o qual estabelece que a competência para decidir acerca da legalidade da concessão de aposentadorias não é de conselho não é de conselho nem do CNMP nem de qualquer outro a competência para exame da legalidade de aposentadorias cabe aos tribunais de contas no que diz respeito às competências constitucionais do CNMP especificamente as previstas no artigo no artigo 130A inciso segundo também da constituição esta não afasta na matéria em exame as competências dos tribunais de contas voto se adequa essa preocupação de vossa excelência exatamente por isso que eu eu sei que vossa excelência por isso que eu depois eu achei que tinha divergido aderir a vossa excelência só que é diferente da consequência que o conselheiro Jefferson atribui por isso que eu acompanho porque nós não podemos aqui afastar a competência que a constituição defere aos tribunais de contas para verificação da legalidade das aposentadorias ou normas conexas nesse caso aqui a competência nossa nossa aqui é subsidiária deve proponderar a do tribunal de contas até para verificar até para verificar conselheiro Luiz Moreira se os ministérios públicos acatam as determinações do ministério dos tribunais de contas essa também nós precisamos aqui por isso que eu estou fazendo por isso que eu estou dando ênfase aqui conselheiro Mário da Tavenha aqui a consideração do conselheiro Jefferson é porque nós não podemos suprimir a competência do TCU ou dos tribunais de contas estabelecendo uma grandeza em si ao ministério público nem ao conselho porque aqui o corporativismo então graçaria de modo impressionante conselheiro Luiz Moreira só uma observação acho que se não me engano trata-se de pensão cuja decisão de concessiva de pensão é administrativa do respectivo procurador-geral o TCU faz um mero assim em avaliação o controle da legalidade da MPU não é mero não é competência estricta do Tribunal de Contas mas ele não pode determinar a concessão de pensão mas se a concessão for ilegal ela é revogada pelo Tribunal de Contas não é mero não o Tribunal de Contas não é consultivo não podemos seguir no julgamento todos esclarecidos conselheiro Jefferson vou ser licitado no sentido determinar a aplicação do acordo determinar a aplicação a divergência para determinar não só a ciência a aplicação do acordo certo é como voto o conselheiro Jarba Soares acompanha o relator senhor presidente a divergência vou já deixa eu ver aqui a divergência é conselheiro Antônio Duarte conselheiro Alexandre Saliba acompanha a divergência ouvi atentamente os debates e me parece que a determinação é a melhor saída com a devida vênia ao relator como voto o conselheiro Asdras Dantas como voto o conselheiro Leonardo Farias é com o relator como vota bom o conselheiro o Agro já tinha votado eu retifico eu voto com a divergência porque eu entendo que com relação ao TCU é vinculativo a simples remessa para mim já é vinculativo aqui eu acho que a gente está discutindo se vincula ou não e eu acho que a decisão do TCU para isso aí é uma orientação de como proceder e para quem é do MPU não tem como fugir é conselheiro Leonardo Carvalho já viu votado com o relator mas senhor presidente diante dos esclarecimentos e os debates que foram aqui travados eu evoluo o meu entendimento para aderir à divergência senhor presidente da mesma forma vinculativo para o MPU eu acompanho a divergência senhor presidente só para entender a divergência entende que é vinculativo para o MPU não para os MP estaduais sim é determinação determinação não simples envio essa determinação já está contida lá no acordo não tem que ficar entrando nisso eu quero ver o administrador que terá coragem de descumprir isso é preciso do conselho para mim por isso que eu sugiro só encaminhamento mas como há uma proposta e não foi retirada presidente prestigie senhor presidente eu gostaria também refletindo com os colegas eu gostaria de aderir à divergência também divergência alguém mais quer alterar a sua votação o voto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 votos já está definida a coisa eu vou também acompanhar a divergência senhor presidente eu também eu posso também acompanhar a divergência eu não tenho problema nenhum a gente que acompanharam o relator continuam divergentes senhor presidente se a solução for dizer que que relação ao MPU é vinculante é isso? é isso? e com relação aos MPU e com relação aos MPU estaduais dá-se ciência? isso exatamente eu achei apenas com a devida venda com a devida venda com a devida venda a maioria que está aderindo nós estamos falando a mesma coisa eu acho que isso é uma filigrana mas eu não ficarei com isso vai aderir senhor presidente eu até eu vou eu que eu foro no voto senhor presidente se o próprio relator eu que eu foro no voto eu vou me falar é pronto eu descobri dessa mistura de atribuições de competências entre o Conselho e Tribunal de Contas a mistura das matérias acho que ela não não me engrandece nada do Conselho a opinião minha com respeito a essa folgada maioria e que as as decisões do Conselho já são do Conselho do Tribunal de Contas da União já são obrigatoriamente devem ser cumpridas pelo pelo administrador dos MSPs da União então de forma que eu só tenho essa posição divergente com todo o respeito aí a maioria formada senhor presidente diante dos debates que foram travados aí da opinião do relator que evoluiu e aderiu a divergência eu também eu vejo que é uma particularidade que não desfigura para o MPU então veja eu só gostaria então senhor presidente que encaminharia a decisão para o MPU para para cumprimento para cumprimento e para os MPUs para a ciência do Conselho Jarba Soares ou do Conselho Ferra também o relator aderiu o relator mudou de posição então acompanha a maioria não vejo diferença até porque não vejo que nenhum vai acompanha o conselho por maioria vencido o conselheiro Jarba Soares julgou procedente o pedido de previdência em termos de voto relator chama julgamento o item item 91 da pauta é o processo 782 barra 2013 traço 18 o relator é o conselheiro Walter de Agra Jr e já temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis sete votos acompanhando o relator são eles conselheiro Alessandro Tramujas Luiz Moreira Jefferson Coelho Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela e Leonardo Carvalho passo a palavra ao relator para um resumo da questão submetida ao plenário o PCA onde o interessado foi aprovado no concurso do Ministério Público de Minas Gerais para o cargo de analista para cadastro de reserva e ele defende que todas as pessoas que façam análise linguística ou seja a correção da escrita no Ministério Público de Minas Gerais tem que ser necessariamente analista em letras e por isso eu apresento a seguinte emenda procedência de controle administrativo Ministério Público de Minas Gerais concurso público cadastro de reserva cargo de analista inexistência de vagas desvio de função revisão de textos inexistência não exclusividade das atribuições questionadas para o cargo de analista em letras revisou em procedência a competência para o trato linguístico não constitui atribuição exclusiva dos servidores graduados em letras nem tampouco analistas a própria aplicação da língua portuguesa mostra-se fundida em toda e qualquer atividade exercida nas dependências do Ministério Público concentrar toda e qualquer análise de correção da linguagem no universo de produção documental do Ministério Público de Minas Gerais em um único em um número limitado de servidores com formação em letras inviabilizaria por completo a prestação dos serviços aos quais se destina no caso vertente não há desvio de função caracterizado nem cargos de analista vago pelo que todos os cargos criados foram devidamente preenchidos em cumprimento a resolução CNMP 60 já existente já existe PCA específico convite a analisar os planos de cargo carreira e salários com regras claras em cada cargo e com essas considerações eu oferto voto pela improcedência da PCA Esdras Dantas Leonardo Farias também eu proclamo o resultado o colegiado a unanimidade julgou improcedente o pedido de providências chama ao julgamento o item 78 da pauta o processo é o 1218 barra 2012 traço 23 pedido de providência conselheiro relator é o conselheiro Esdras Dantas de Souza e temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos acompanhando o relator dos conselheiros Alexandre Tramujas Luiz Moreira Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator para o resumo do caso 78 78 Sr. Presidente eu vou ler a emenda o voto já foi submetido aos demais conselheiros é um pedido de providências interferência deste conselho nacional do ministério público para viabilizar apoio técnico especializado para a 25ª promotoria de justiça de Teresina estado Piauí oportunidade e conveniência da administração superior impossibilidade pedido de providências visando que este conselho nacional do ministério público adote as medidas cabíveis para sanar falta de apoio técnico de modo a viabilizar a realização a contento das competências vinculadas à 25ª promotoria de justiça de Teresina no Piauí a competência do conselho nacional do ministério público está distrita a observância da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do ministério público da união e dos estados de acordo com o que assevera a constituição federal em seu artigo 130a parágrafo segundo inciso 2 a matéria versada dos autos diz respeito a oportunidade e conveniência da administração superior do ministério público na priorização da aplicação dos recursos adentrar ao mérito do ato administrativo superior do ministério público piauiense em última análise implicaria neste conselho substituir-se a governança do ministério público do estado do piauí o que não há como se admitir possa ocorrer pedido de providência julgado improcedente todavia recomenda-se à administração superior minimize os problemas apresentados pelo requerente a fim de poder desempenhar suas atribuições essa é a meta senhor só uma observação que eu acompanhei sem a recomendação eu recordo agora o alessandro foi sem recomendar sem sem recomendar preocupação que o cara deixa de fazer depois o funcionamento foi com a recomendação nós temos então aqui dois votos parcialmente emergentes que não recomendavam ao ministério público para adotar as providências para sanar o problema administrativo é isso? isso então passo a colher os votos conselheiro Mário Bonsalha acompanho o relator senhor presidente quanto a questão da recomendação não tendo caráter determinante observo que tratou-se de expediente já utilizado por esse conselho em diversas situações inclusive por ocasião de relatórios de inspeção da corrigidoria nacional prática muito frequente constatando o relator e eu me fio na apreciação que sua excelência fez que essa promotoria está realmente amigua de recursos e nós não podemos naturalmente decidir que deve ser provido porque não temos conhecimento nem competência para administrar os recursos em parcos do MP do Piauí mas recomendação é o mínimo a ser feita o MP do Piauí observará como entender pertinente conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Jarbas Soares conselheiro Alexandre Saliba relator conselheiro Leonardo Farias com o relator com a recomendação eu vou votar com o relator acompanhando a divergência sem recomendação e explico rapidamente por que apesar de não haver força vinculante nessa recomendação o efeito que se extrai para os membros que que tem interesse no fato é de que a recomendação há de ser cumprida eu lembraria que um caso ocorrido no Ministério Público Federal em que houve uma 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 visita da corrigidoria nacional no estado da federação em que existia uma uma eu diria uma tensão entre o órgão colegiado superior e aquela unidade da federação para fixação de vagas prioritárias e a corrigidoria lá esteve e fez então esta recomendação de que a vaga que deveria haver vaga prioritada a ser lotada na capital daquele estado e isso foi o suficiente para que os colegas então desenvolvessem um argumento de que o conselho ao recomendar ele impunha a observância daquela vaga prioritária então entendendo que a recomendação em tese não tem esse efeito vinculativo mas que de fato ela gera esse tipo de expectativa eu acompanho o relator em parte entendendo que não deva ser expedida a recomendação proclamo o resultado com notícias e esclarecimentos eu também acompanho a divergência sem recomendação certo proclamo o resultado é o conselho por maioria julgou improcedente o pedido de providência nos termos do voto do relator vencidos em parte os conselheiros Alessandro Tramuja Jarba Soares Marcelo Ferra não, não Jarbas não então foi Alexandre Tramuja Marcelo Ferra Antônio Duarte eu não tenho errado aqui Antônio Duarte e o presidente que entendiam pela desnecessidade de expedição de recomendação chama julgamento eu indago mas você que inaugurou você que colocou então vencido também o conselheiro Luiz Moreno que se refere à expedição de recomendação adotasse isso quando você não tivesse uma providência a tomar então para ser coerente chama julgamento o item 23 da pauta é o processo 535 para 2011 traço 41 o relator é o conselheiro Marcelo Ferra e já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete votos acompanhando o relator dos conselheiros Alexandre Tramuja Luiz Moreira Jefferson Coelho Antônio Duarte Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator para o resumo do caso é o, é o pauta 23 item da pauta 23 o processo é o 535 barra 2011 traço 41 item 2, 3 23 Zé Barco declaratório Marcelo eu vou ler a emenda já votou embarque declaratório em reclamação para preservação de competência autoridade das decisões do conselho ato relativo atividade fim de membro do ministério público impossibilidade de revisão ou desconstituição pelo CNMP espécie processual inadequada ausência de omissão contradição ou obscuridade desprovimento por força do enunciado CNMP número 6 2009 os atos relativos atividade fim do parquê não são passíveis de revisão ou desconstituição a verificação da presença ou não de indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade de crime são medidas que cabem ao membro do ministério público averiguar no exercício de sua independência funcional tratando-se nitidamente de questão relacionada à atividade fim ausência de omissão contradição ou obscuridade acercanada no decisão de folhas 449A 459 a decisão foi clara ao constatar a não ocorrência de qualquer falta funcional por parte dos membros do ministério público de São Paulo outro sim as decisões exauradas nos autos dos processos CNMP 1591 2009 traço 89 e número 246 2009 28 já transitado em julgados corroboram tal constatação confirmando nesse ponto da reclamação já foi analisado anteriormente pelo conselho nacional do ministério público Inexiste também qualquer ato que tenha atingido a atribuição constitucional do CNMP ou desrespeitado a autoridade de suas decisões razão pela qual se decidiu que o tipo processual escolhido pelo requerente para satisfazer sua pretensão se mostrou inadequado desprovimento como voto o conselheiro Mário Gonçalha ausente momentaneamente é como voto o conselheiro Jarva Soares é como voto o conselheiro Alexandre Saliba como voto o conselheiro Résdras Dantas como voto o conselheiro Leonardo Farias é co-relator também como voto o conselheiro Mário Gonçalha também eu proclamo o resultado o conselheiro a unanimidade desproveu os embargos de declaração nos termos do voto do relator eu vou suspender a sessão por 10 minutos e reiniciaremos em seguida chama a julgamento o item 57 da pauta item 57 processo 68 2013 traço 11 relator é o conselheiro Jefferson Coelho e já existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos eletrônicos esse número 7 é cabalístico são 7 conselheiros que comparecem lá a sessão eletrônica e votam já votaram o conselheiro Alessandro Tramujas Luiz Moreira Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator para um resumo do caso todos acompanhando o relator os servidores do Ministério Público do Estado do Ceará o conselho determinou que os membros do Ministério Público observassem o plantão e aí se insurgiram os servidores contrário a cumprir esse plantão conforme determinado então o meu voto é no sentido de julgar improcedente o procedimento de controle administrativo e a emenda está aí na tela é nesse sentido que eu estou votando como voto o conselheiro Alexandre Saliba como voto o conselheiro Esdras Dantas como voto o conselheiro Leonardo Farias da mesma matéria mas é relacionado aos membros aqui estou vendo só dos servidores então eu acompanho o relator o voto é o conselheiro Mário Gonçalves também eu proclamo o resultado o conselheiro a unanimidade julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator chama julgamento o item 48 da pauta processo é o 1224 traça 2012 barra 2012 traça 81 o relator é o conselheiro Antônio Duarte já votaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa vez bateu na trave 6 votos eletronicamente acompanhando o relator dos seguintes conselheiros Alessandro Tramujas Luiz Moreira Jefferson Coelho Marcelo Ferra Cláudio Portela e Walter Agra com a palavra e Esdras Dantas tem 7 ele votou votou antes na impressão o professor Esdras votou agora 7 de novo e o conselheiro Esdras Dantas com a palavra o relator para resumo do caso pois não senhor presidente até mais colegas conselheiros versa o feito excelência sobre um processo disciplinar instaurado para apurar a alegação de que um membro de um ministério público do estado do Ceará teria deixado de comparecer sem justificativa a audiência judicial para a qual fora intimado não obstante senhor presidente analisando aqui detidamente o feito eu percebi que já havia sido incidido aqui a prescrição de modo que em razão disso eu reconheci a extinção da punibilidade pela prescrição manifestando pelo arquivamento do PAD como vota o conselheiro Alexandre Saliba como vota o conselheiro Leonardo Farias como vota o conselheiro Leonardo Carvalho como vota o conselheiro Mário Bonsalha também eu procurando o resultado do conselheiro a unanimidade nos termos do voto o relator reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e determina o arquivamento do feito queria registrar meu impedimento muito embora eu tenha votado eu estou impedido nesse processo registre-se o impedimento do conselheiro Jefferson Coelho também eu aqui fiz uma consideração aqui na na sessão que eu queria registrar sem ata que é a seguinte acompanho o relator né no entanto de autoria do eminente conselheiro Cláudio Barros o CNMP aprovou anteprojeto de lei complementar que unifica o processo disciplinar que aumenta os prazos prescricionais dando racionalidade às normas que regem os membros do Ministério Público no entanto necessária se faz a discussão sobre a necessidade de unificação das normas disciplinares do âmbito do Ministério Público brasileiro necessário se faz que o presidente do CNMP considere encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar que unifique os prazos prescricionais e que unifique as penalidades eu então rogo ao presidente do CNMP que considere enviar este anteprojeto de lei complementar para sua tramitação na Câmara dos Deputados pois não que se conste ata o acréscimo no voto do Conselheiro Luiz Moreira e proclam o voto presidente eu só gostaria de fazer uma contraposição a essa proposta do iminente Conselheiro Luiz Moreira dizendo que a meu ver e eu registrei no meu voto naquele caso isso para que o Procurador-Geral da República possa de maneira hábil encaminhar projeto de lei alterando a legislação estadual seria preciso que ocorresse essa modificação constitucional que está sendo proposta no âmbito da PEC Conselheiro Mário o Conselheiro Luiz só pediu para registrar em ato não está discutindo mas só um contraponto ele não vai Conselheiro Mário é só isso que ele quer Conselheiro Mário não eu só quero registra assim registra o seu voto deixe o meu voto o adiamento o adiamento o adiamento está ok certo indicado adiamento pelo relator do item 88 da pauta chama julgamento doutor ele estava preparando na hora do voto ele preparava o seguinte agora depois de guardiamento pegou ele no contrapé mas desculpa sublando mas é bom para ele ficar esperto dá um choque já foi 99 já foi era um referendo já foi referendado referendado era uma instalação de pátio e tem 65 da pauta só um minutinho aqui item 65 não acho que não é o processo 963 barra 2013 traz 36 recurso interno relator Conselheiro Mário Bonsalha já existem aqui lançados eletronicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos acompanhando o relator e dos conselheiros Alessandro Tramujas Luiz Moreira Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator para resumo do caso Sr. Presidente esse caso tem a ver com o concurso do Ministério do Estado de São Paulo do Comitê de Justiça em andamento chegou na ocasião a ser pedido uma liminar mas eu pedi informações preliminares e nesse meu tempo a situação fática se modificou daí porque a proposta de declaração de perda de objeto do controle do PCA o assunto é a implementação da reserva de vagas para pessoas com deficiência garantida pela Constituição Federal e Lei 7.853-89 no concurso para ingresso na carreira de promotor de justiça em São Paulo o aviso de resultar na primeira fase do concurso em sua versão original doutora sistemática de cálculo que resultava na prática em desconsideração da reserva de vagas das pessoas com deficiência submetendo a mesma concorrência inclusive mesmo fora mesma nota de corte dos demais candidatos entretanto tal equívoco foi devidamente retificado pelo MP de São Paulo que fez publicar nova listagem de aprovados em observância ao percentual cujo cumprimento era exigido pelo requerente do presente feito o que caracterizou a perda do objeto do PCA e aqui observo que é legítima a estipulação no edital de uma quantidade máxima de pessoas que podem participar da segunda fase até mesmo por questões de organização para aplicação da prova e viabilidade de correção das provas discursivas no caso concreto mostra-se adequada a adoção para os candidatos com deficiência do mesmo parâmetro aplicado aos demais qual seja a quantidade de oito vezes o número de vagas nada há de irregular pois na convocação de um número limitado de pessoas com deficiência calculado com base no número de vagas reservadas a esses candidatos não se mostra razoável determinar a anulação da segunda fase do certame para ingresso na carreira do MP de São Paulo ao fundamento do exíguo interstício entre as datas de publicação do resultado da primeira fase e da realização da segunda fase uma vez que não há atualmente qualquer norma prevendo intervalo mínimo a ser respeitado certo que a resolução do CNMP 14 barra 2006 é omissa a esse ponto nesse ponto assim tendo o administrador entendido como adequado o interstício de cinco dias descabe ao CNMP substituir a avaliação discricionária da administração realmente o prazo foi exíguo entre o a data de publicação dos resultados da primeira fase e a realização da segunda prazo de cinco dias mas eu entendi que não tinha elemento normativo seguro para taxar essa conduta do Ministério Público de São Paulo de irregular eu diria o ideal seria um prazo maior mas a ponto de suspender o concurso anular o concurso não me pareceu razoável recurso interno conhecido e exprovido como vota o conselheiro com o relator como vota o conselheiro Alexandre com o relator com o voto o conselheiro Leonardo Farias com o relator também eu proclamo o resultado o conselheiro anonimidade desproveu o recurso no sistema do voto do relator chamo agora julgamento o item 1 da pauta é o processo 732 2011 traço 61 embaixo de declaração relator conselheiro Walter Agra já temos um impedimento firmado do conselheiro Jefferson Coelho e com o relator votaram cinco conselheiros que são eles Alexandre Tramujas Luiz Moreira Marcelo Ferra Cláudio Portela Leonardo Carvalho com a palavra o relator para resumo do caso Sr. Presidente veja para mim apenas o número dele é o item 1 da pauta o processo é o 732 barra 2011 traço 61 trata-se de embargo de declaração onde em um processo disciplinar houve o rejulgamento de questões expressamente discutidas e decididas os embargos apontam pela impossibilidade falta funcional que constitui em tese crime episódio considerado para aplicação da sanção disciplinar extinção da ação penal pela ocorrência de prescrição com relação ilícito penal circunstância não considerada no momento da dosimetria da pena repercussão no quântum de dias de suspensão pedido parcialmente procedente neste caso e esse processo é da relatoria inicial do conselheiro Adilson Gugel que lançou o voto esse fato não tinha sido considerado quando o sopesamento da pena aplicada e assim a suspensão que era de 60 dias passando a considerar esse fato o julgamento é no sentido de reduzir para 50 dias em razão da superveniência dessa circunstância é o voto nos embargos declaração senhor presidente pedido parcialmente embargos acolhidos e parcialmente providos para reduzir a sanção para a suspensão para 50 dias como vota o conselheiro Marcos Sá como relator como vota o conselheiro Jarba Soares o voto o conselheiro Antônio Duarte como vota o conselheiro Alexandre Saliba presidente só um esclarecimento os 50 50 dias de suspensão não 60 era 60 dias mas uma circunstância ele considerou que não poderia considerar está certo que era que ele aí eu estou mitigando tirando essas circunstâncias para reduzir a apenação para 50 o conselheiro o conselheiro o conselheiro a unanimidade deu o provimento conheceu e deu parcial o provimento as bases de declaração nos termos do voto do relator chama julgamento item 94 da pauta item 94 o processo é o 915 barra 2013 traço 48 pedido de providência o relator o conselheiro Luiz Moreira já adiantaram votos eletronicamente 1, 2, 3, 4, 5 conselheiros Alexandre Tramujas Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela e Walter Agra com a palavra o ilustre relator para resumo do caso eu sou a emenda não é presidente é pedido de providências ministério público do trabalho requerimento de conversão e averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais para fim de aposentadoria mandado de injunção indeferimento pela procuradoria general do trabalho justificativa de um mandato não ser documento hábil procedência do pedido como os requerentes eram auditores fiscais do trabalho mesmo que já não fossem no momento de população decisão do mandado de injunção estão abrangidos por esta mesmo que seja ex-servidor e não mais filial do sindicato nos ter na jurisprudência do TST assim o mandado de injunção 876 é documento hábil para suprir a exigência do inciso primeiro do artigo 12 da orientação normativa MPOG número 10 de 5 de novembro de 2010 voto pela procedência senhor presidente eu vou pedir providência entendi como voto o conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Jarba Soares eu confesso que eu não tive condições de ler o voto no documento eletrônico e a emenda está muito resumida se o eminente relator puder esclarecer para a gente eu vou ler o voto relatório conselheiro Luiz Moreira me permita só aqui na plana eletrônica eu faço o resumo do voto aqui também o caso é o seguinte trabalhadores procuradores do trabalho que antes eram auditores fiscais do trabalho recebimento de condições especiais ou seja aposentadoria especial pleito para o conto do tempo em que estiveram como auditores seja contado como condições especiais que é em razão da periculosidade em deferimento pela administração aí o que aconteceu houve a interposição do mandato de injunção concedendo igual direito aos demais auditores aí o que é que eles pedem eles pedem a extensão para os requerentes pleito analisado à luz do artigo 57 da lei 8.213 barra 91 considerada a falta de diploma regulamentador a que se refere o parágrafo 4 do artigo 4 da Constituição Federal ou seja preenchendo tal requisito legal então o julgamento é pela procedência o julgamento ora em tese é pela procedência para declarar que o mandato de injunção 876.1 julgado pelo Supremo também é um requisito porque o que é que diz a norma o artigo 57 o primeiro requisito é decisão de mandato de injunção que assim determine e a administração não considerou isso aqui e o voto do conselheiro Luiz Moreira é para que seja considerado o mandato de injunção 876.1 como julgado pelo Supremo Tribunal Federal Eu agradeço o esclarecimento do conselheiro Agra e sobretudo aqui também pelo conselheiro Marcelo Ferra que me explicou a situação o presidente eu acompanho o relato O voto do conselheiro Alexandre Saliba O voto do conselheiro Asdras Dantas O voto do conselheiro Leonardo Farias O voto do conselheiro Leonardo Carvalho O relator, senhor presidente Também eu proclamo o resultado o colegiado a unanimidade julgou procedente o pedido de procedência no sistema do voto do relator É o 94 Chama julgamento o item 55 da pauta 55 O processo é o 827 barra 2012 traço 65 O relator é o conselheiro Asdras Dantas e temos já eletronicamente lançados 1, 2, 3, 4, 5 6 6 votos acompanhando o relator dos conselheiros Alexandre Tamujas Luiz Moreira Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra e Leonardo Carvalho com a palavra o relator para resumo do caso Senhor presidente A emenda é a seguinte Reclamação para a preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho e do Ministério Público do Estado do Paraná Alegação de descumprimento de decisão Desconhecimento do trânsito em julgado da decisão Ausência de dolo Preservação da finalidade da sanção aplicada Improcedência Pedido de revisão do processo disciplinar número 1525 de 2013 julgado procedente culminando na aplicação de sanção de disponibilidade compulsória a membro do Ministério Público do Paraná 2, concessão de aposentadoria voluntária ao membro do Ministério Público sancionado antes da ciência do trânsito em julgado do acórdão 3, incompatibilidade entre a medida sancionatória e a concessão de aposentadoria voluntária a caracterizar em tese descumprimento de decisão deste CNMP 4, descumprimento decorrente de aspectos intertemporais não imputáveis ao Procurador-Geral de Justiça do Estado Paraná que quando da concessão de aposentadoria não tinha conhecimento do trânsito em julgado do acórdão sancionatório 5, percepção de que a concessão de aposentadoria voluntária não obstante seja incompatível com a aplicação da pena de disponibilidade não implicou em dano ao interesse público e tampouco frustrou o efeito pretendido por este Conselho Nacional qual seja o afastamento do Procurador de Justiça requerido de suas funções 6, a possibilidade de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 150 parágrafo 3 da lei complementar 85 de 99 garantindo a responsabilização do membro do Ministério Público inativo ou em disponibilidade pelos atos cometidos no exercício do cargo ou função 7, em procedência da presente reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho face à ausência do aspecto volitivo no descumprimento do acórdão e da inexistência de prejuízo decorrente da não aplicação da pena de disponibilidade eu senhor presidente no fim destaquei que o Procurador de Justiça completou 70 anos de idade em agosto de 2012 desta forma mesmo que o Procurador de Justiça não se aposentasse por tempo de serviço sua aposentadoria compulsória era consequência inevitável tendo em vista a idade limite prevista no artigo 40 para o primeiro do inciso 2 da Constituição Federal nesse sentido eu estou votando pela improcedência da reclamação o relator do PAD em questão que resultou na aplicação da penalidade de disponibilidade compulsória ao Procurador de Justiça em questão os fatos foram gravíssimos envolvimento com fatos criminosos muito graves e crime organizado aí quando após o trânsito julgado chegou a mim como relator notícia de que tinha sido concedida a aposentadoria entendi por bem sem fechar claro um juízo definitivo sobre a questão de submeter a matéria ao plenário por meio da instauração de uma reclamação então a primeira questão que eu coloco senhor presidente se eu estaria impedido de participar de julgamento eu penso que não porque eu não trouxe fato novo ao conhecimento do conselho e sim desdobramento de uma decisão anterior portanto em princípio eu não vejo impedimento mas se os colegas entenderam de modo contrário eu ficaria submeto então a questão de ordem ao colegiado como voto do conselheiro Luiz Moreira eu se o eminente conselheiro não reconhece impedimento de suspensão não serei o que o declarará eu não trouxe nenhum fato novo ao conhecimento do plenário na verdade assim nenhum fato novo olha não deu origem a um PCA nada mas vamos lá conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Jarbas suspeição a questão de foro íntimo não foi impedimento impedimento é objetivo e se for assim o conselheiro não pode fazer mais nada então conselheiro Antônio Duarte conselheiro Marcelo Ferro quando a gente propõe uma resolução a gente pode votar o fato de levar não vai impedir impedimento é objetivo não está no regimento suspeição é pessoal e vossa excelência não se sente suspeita conselheiro Cláudio da mesma forma presidente conselheiro Alexandre Saliba viabilidade de participar do julgamento sem dúvida conselheiro Alexandre Alexandre Tramujas senhor presidente então superada essa questão sobre o voto do eminente conselheiro mas se o senhor vossa excelência for votar eu vou colher a ordem de voto eu queria eu queria eu queria fazer uma fazer uma discussão veja senhor presidente um argumento realmente muito ponderável usado no voto foi o de que o requerido atingiu a idade de 70 anos portanto teria que se aposentar compulsoriamente a questão apenas eu penso que seria o caso de se encaminhar então ao Procurador de Justiça do Paraná com os autos com recomendação para que examine a eventual propositura de ação de perda de cargo ou de cassação de aposentadoria isso é semelhança do que ocorre por exemplo sobre o regime da lei 75 quando alguém que responde a uma ação de perda de cargo se aposenta e tivemos casos um ou dois casos recentemente nada óbsta a que a ação venha a ser proposta ou se já tiver sido proposta uma ação para perda de cargo que ela mude objeto para cassação de aposentadoria se não fica barato se não uma infração disciplinar dessa gravidade envolvimento o conselheiro Luiz Moreira na época pediu vista dos autos e trouxe voto sim trouxe voto 55 páginas concordando comigo eu tenho isso até como um grande destaque concordando integralmente comigo nós não vamos deixar esse caso sem qualquer impunidade nós temos a lei orgânica do MP do Paraná a pena possível era de disponibilidade compulsória porque ele estava respondendo a uma ação penal provavelmente deve estar ainda eu não estou aqui com o acordo não tenho certeza mas a pena era de disponibilidade compulsória o cara se aposentou a pena imposta por aqui é menor do que a sanção que se teve a pena imposta de disponibilidade compulsória é com a remuneração integral o cara está aposentado o próprio conselheiro o próprio conselheiro está falando possibilidade de cassação de aposentadoria ele não está afastando isso não gente mas as considerações que o conselheiro Mário trazem diz respeitar duas necessidades primeiro há uma diversidade tal de regulação no que diz respeito às violações aos diversos deveres funcionais que o conselho presidente há de e vossa excelência como presidente e como procurador geral há de considerar nesse caso aqui que o conselheiro Mário bem lembrou é o envolvimento de um procurador de justiça com tráfico internacional de drogas ele possibilitou através de um filho policial civil já afastado das funções e de um colega do filho dele policial civil a entrada de um cartel mexicano no Paraná ele falsificou ele emitiu certidões falsificou declaração a Interpol de bons antecedentes há uma série agora o que precisa ser enfrentado conselheiro Walter eu entendo exatamente a indignação de vossa excelência é que as leis orgânicas a multiplicidade de leis orgânicas impedem conselheiro Mário uma punição veja bem que aqui as punições que o conselho enfrenta as limitações que o conselho enfrenta são as limitações da lei orgânica a lei orgânica não prevê perda de cargo ele se aposentou durante a tramita entre a o julgado e a publicação do acordo ele se aposentou e aí o conselho não pode então eu rogo a vossa excelência presidente que considere a hipótese de ao menos estabelecer um grupo de trabalho para rever aquele anteprojeto porque o que acontece o conselho na prática na prática ele se vê impossibilitado de nas infrações graves estabelecer qualquer punição que é nesse caso um exemplo só um negócio no voto do conselheiro ele colocou acrescente-se ainda que a concessão de aposentadoria não significa um salvo conduto para o procurador geral de justiça pois a legislação do Ministério Público Paranaense prevê em seu artigo 150 parágrafo 3 a possibilidade de cassação de aposentadoria por necessário transcrevo daí ele transcreve então eu acho que a preocupação está atendida no voto não está atendida não foi o seguinte essa punição disciplinar proposta a esse tempo do Ministério Público Paranaense é de revisão de processo disciplinar porque a origem não puniu a origem não puniu se nós deixarmos que a origem resolva de iniciativa própria tomar uma medida tão drástica quanto cassação de aposentadoria pelas mesmas razões é possível que se presumir que talvez não faça então veja o que eu proponho eu proponho senhor presidente em aditamento ao voto do iminente relator uma recomendação ao Ministério Público do Paraná ao Procurador de Justiça para que examine a propositura de uma ação de perda de caridade mas já não havia isso já não havia isso não tem isso lá no voto uma recomendação nesse sentido o original ficou consignado aqui o Ezra chegou a descrever aqui o plenário deste conselho acolhendo o voto do então relator eminente conselheiro Mário Gonzaga condenou o procurador a pena disponibilidade e Mário com subsídio proporcional sem prejuízo de posterior perda do cargo decorrente de determinação penal sim o seu voto o seu voto no original mas agora veja ou o conselho se posiciona e expede no mínimo a recomendação para o procurador geral de justiça do Paraná ou vai ficar do jeito que está aposentado e acabou com pasta de mágica a decisão do conselho e vai ser recolhida se entendi bem a situação se entendi bem a situação é aqui é uma reclamação porque eventual descumprimento de aplicação de pena de disponibilidade remunerada sobreveio a aposentadoria no âmbito dessa reclamação o conselho vai determinar a instauração de processo judicial para cassação de aposentadoria